E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um... Minuto Jovem Podcast. Será que funcionou desde mesmo? Vamos ver se ele fez um corte bom. Mais um episódio... Ah lá, não ficou pra você. Moscou. Mais um episódio maravilhoso pra vocês. Tá animado, Marquinhos. Eu tava animado. Mano, desde que eu tive a primeira conversa com esse convidado pra chamar, eu tava... A senhora já tinha um tempo. Uma salva de palmas para o Beto Ribeiro. Olha aí. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantos anos você tem? 19. Você? 24. Vai ser meio menudo? Vão mudando os apresentadores? Ou vai mudar o nome? De Minuto Jovem pra Minuto Adulto? Minuto e Doze. Só Minuto depois. Depois é só Minuto. Até quantos anos é jovem? Pra ser Minuto Jovem? Cara, 30. Não, 30 é pouco. Você vai ser um jovem cinquentão. Tá certo. Sempre será um jovem. Tá bom. Não é porque eu fiquei olhando e falei, gente, será que vão mudar os apresentadores? Menudo. É, vai ser menudo. Tinha que mudar, é. Você se acha jovem? Não. Eu sou uma pessoa lógica. Eu tenho 50 anos. Jovem de idade. Eu não sou mais, óbvio. Tem coisas que eu não consigo. Mas como já diria, seu madrugado. Mas o que que o seu madrugado diria? Se você é jovem ainda, jovem ainda, manhã velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morreu. Tá vendo? Filosofias vêm de todos os lugares. Mas você tem coisas que você não consegue mais fazer, assim, por exemplo, a minha sobrinha fez aniversário agora, ela fez 19 anos e ela que fazia a festa dela na minha casa. Nossa. É uma coisa impressionante. 19 anos. 19 anos. Aí eu olhei, meu Deus do céu. Só que ela conhece os tios que tem, eu e meu marido. Acabou 6 horas da manhã. Eu faço festas em casa e às vezes vai até 4 horas. Mas é diferente quando você faz uma coisa pra pessoas, mas é mais conversa, a energia é outra. É outra. Eu terminei exausto, morto, destruído, assim. Eu não dormi direito o domingo. Aquelas músicas legais de hoje em dia, né? Não, tava tocando funk. Minha casa, eu acho que nunca imaginou que minha casa fosse ouvir funk. Entendi. As paredes não esperavam. Não, não, acho que as vizinhas iam estar achando que a gente tinha sido sequestrado. Alguma coisa aconteceu com os dois. Roubaram a casa. Mas, tudo certo. Foi bom. Mas, assim, é uma outra energia. Então, ser jovem, eu tento ser, não o tio da suquita, o velho bobo. Eu tento ser jovem no seguinte sentido. Eu gosto de ter pessoas de várias idades perto de mim. Então, eu tenho amigos de 21 anos, eu tenho amigos de 85, 86 e 90. E eu tenho os meus de 40, 30, 27, 50. Porque eu acho que aí você consegue estar antenado com o que o mundo está acontecendo. Eu nunca vou ser aquele cara que me incomoda profundamente, que pega um celular e fala, mas como é que faz? Eu falo, não, me nego a fazer isso. Eu comecei no videocassete, que era altíssima tecnologia na minha época ali de criança. Eu me nego a não estar atualizado. Eu acho que eu sou sempre um aplicativo que está em atualização. Agora, eu não vou brigar com a juventude no que vocês têm de melhor, que é o colágeno, por exemplo. Isso é uma bobagem. Eu acho que é uma pessoa que fica desmontando a cara para tentar ser eternamente jovem, ela parece até mais velha do que ela é. Exatamente. Então, ser jovem, para mim, é estar aberto a ouvir pessoas. E eu aprendo muito. De novo, eu pego minha sobrinha. Eu aprendo muito com a minha sobrinha de 19 anos. Ela me ensina o que é o feminismo, o que é a equidade e não a igualdade. Ela me ensina muito. Assim, como uma amiga minha, a Marta, que fez aniversário no mesmo dia que era praticamente com 85, me ensina a história da vida. Então, eu tenho a possibilidade de, quando você... Eu acho que ser jovem é você estar aberto a mudanças. Então, se você cita o seu Madruga, eu cito o Raul Seixas. Boa! Eu sou uma eterna metamorfose ambulante. E não quero ter opinião formada sobre tudo. Eu mudo desde que a sua justificativa, a sua argumentação seja a melhor. Isso que eu acho que é ser jovem, é poder se permitir se atualizar. E, às vezes, as pessoas... Ah, sabe? Não, espera aí. Sabe quantos anos eu tenho? Isso não te dá a garantia de que o que você está falando, que você sabe tudo. É verdade. Você pode ter vivido mais e pode ter mais experiência, o que não significa que você sabe tudo. Então, eu acho que o que eu tento, principalmente com o que eu trabalho hoje, que é crime, porque eu não falo só de crime, eu falo de um monte de coisa. De tudo. Mas hoje eu estou focado no crime? Isso vira um ótimo quando eu estou focado no crime. Hoje eu foco, né? Eu já estou bem com o crime. Já cortaram. No canal do canal eu estou bem com o crime agora. Então, eu acho que você precisa estar entendendo, até porque a forma de matar hoje, até a dinâmica das pessoas, os encontros por Tinder da vida, ou por Grindr, ou por mídia social pelo Instagram, isso, aquilo, traz, inclusive, o que é atual. As pessoas se conhecem por mídias sociais. Total. Então, você precisa entender do que as pessoas estão falando. E quando eu não sei, eu pergunto durante várias entrevistas, as pessoas falam alguma coisa, eu falo, desculpa, o que é isso? Porque eu penso, se eu não estou entendendo, eu acho que alguém também está assistindo e não está entendendo. E pode me explicar. Então, eu gosto de saber, então, eu acho que isso permite que a gente consiga se atualizar. Acho que mais do que, de novo, eu não quero ser o cara, eu não vou disputar com você na roupa que você vê, eu acho que não vai cair bem em mim. Então, eu vou, eu quero entender com você, eu acho que você vai aprender comigo também. Então, isso eu acho que é uma troca legal. Então, ser jovem para mim é isso. Inclusive, ele está bem jovem, carregador portátil, óculos vermelho no estilo. Mas esse meu, o carregador já é velho, é bom. E estava acabando a bateria, eu falei, não posso sair sem celular. Não, total. Cara. Hoje é só umas canetinhas. É verdade. Mas esse é muito bom. É um pendrive. Esse daqui, ele tem quatro cargas. Então, eu falo, não, não, é pesado. Os de hoje tem quase uma. Não fica sem bateria nunca, né? Os de hoje em dia tem quase uma. E esse celular aqui, está com a bateria dura bem. Hoje eu usei bem esse celular. Ah, tá, tá. E o Beto falou que está focado no YouTube em crimes. A galera aí que está assistindo, o cara está chegando a um milhão de inscritos, né? Isso. Ah, mas a gente só comemora depois, né? Depois, né? Total. Mas está chegando. Está chegando. Está com 900... Talvez 979 hoje de manhã. Ó, 981. Opa. Está muito perto. Então, quer dizer que eu acho que talvez... O quê? Essa semana? Tudo pode acontecer. Depende, vocês sabem disso. O número de inscritos, ele aumenta ou diminui de acordo com a capacidade de conteúdo que você entrega e o quanto que aquele conteúdo trouxe interesse para quem viu pela primeira vez para te seguir. Eu tento sempre ter uma... Eu me dou o 300%. A gente estava conversando antes. Qual é o nome do moço? Lucas Constantino. O Lucas falou uma coisa que eu concordo com ele. Eu não vou acordar e sair da minha casa para não fazer o melhor de mim. É isso. Como eu também trabalho em casa, eu acordo e vou fazer o melhor de mim. Eu trabalho no estúdio e em casa. Então, eu tento levar sempre o melhor conteúdo dentro do que eu... Eu me dou o 380%. E eu acho que isso ajuda a trazer mais pessoas se inscrevendo no canal. Então, tem dias que você tem muito mais, mas você tem uma constância boa, uma média muito boa de inscritos por dia, que eu acho que é resultado do trabalho. Um trabalho bem feito. Eu e minha equipe inteira, o Saulo, o Ronald, a Manoela, a Agatha, a Roberta, o Eduardo e o Rodrigo. Esquece de ninguém não. O Eduardo aí, meu marido. Esquece de ninguém não, vocês estão ficando chateados. A principal equipe é esse. E o meu casting fantástico, que é a Rosângela Monteiro, o Carlos Faria, a Solange Beretta, o Ulisses. O meu amigo não é casting, mas ele é meu amigo. A gente se deu super bem. Graças ao canal, a gente ficou amigo. Então, eu também participo. Aliás, quarta-feira tem live com ele. O que é muito legal que o canal tem é que, quando eu criei esse canal, foi meu marido, em julho de 2022, a gente estava viajando e a gente tinha decidido que a gente precisava viajar. A gente estava ouvindo muito aquela música Go West, do Pet Shop Boys, que não é deles, mas é a conversão que eu mais gosto. E a gente falava que a gente tinha que achar o nosso West. E o West estava dentro da sala. E aí, quando a gente abriu, eu falei, eu quero um lugar para me divertir. Eu não quero um lugar para vaidades e egos. Eu não estou afim de ter que pedir muito por favor. Eu não estou... Não por favor, com licença, obrigado, palavras óbvias. Mas a vida inteira... Pelo amor de Deus, por favor, me ouça. Eu não quero fazer isso. Explorar um... Eu não estou afim. Eu estou afim de me divertir. Eu acho que me divertir... Se eu estiver me divertindo, eu que sou a cara do canal, acho que os outros vão também. Eu acho que a gente conseguiu carregar bem a energia disso. Então, é um canal que fala de crime, mas não fala de dor. Não fala nem pelo sangue e nem pelo desespero. A gente fala do comportamento humano, que eu acho que todo mundo fica afim de ver por que todo mundo tem. Inclusive, curiosidade. E eu acho que com isso a gente conseguiu criar um canal de crime leve. E essa leveza faz com que as pessoas queiram estar vendo, vejam todo dia. E a retenção desse assunto é muito alta, né, cara? É, mas o jeito que a gente conseguiu construir dentro do canal se tornou uma outra forma de retenção, que eu acho muito interessante. A pessoa assiste segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça... E sexta e sábado, que caem um pouco mais, porque as pessoas viajam. Mas chega na segunda, o conteúdo de sexta e sábado sobe ainda mais. As pessoas maratonam. Então, não é aquela coisa assim, ah, eu vou ver um vídeo por semana só. As pessoas querem ver muito. E eu fico muito feliz com esse resultado. Isso é o resultado, assim, de todo mundo que está no canal. Porque, por exemplo, você pega o Saulo. Ele construiu uma série de coisas que vocês assistem nas entrevistas e nas lives e tudo mais. Foi a ideia dele que foi surgindo, daquele nascedor, quando a gente fez o estúdio lá atrás, com o Rodrigo, com o Eduardo, com o Rodrigo. E foi se criando e se permitindo que outras pessoas trouxessem a sua forma de ser também. Isso acho que faz a equação muito legal. Então, você vai, aí chega o Ronald que traz, aí tem a Manuela que vai fazer. Então, você tem as pessoas que vão botando nessa equação o mais deles. E eu acho que isso faz o canal ter... Ele tem uma energia muito interessante. Eu acho que ele é atraente por um contexto maior de tudo, assim. Total. Tem uma frase que eu já ouvi, pela sua experiência em crimes, né? Que é o seguinte, a oportunidade faz o criminoso, né? Não é? A oportunidade faz o ladrão. É, a oportunidade faz o ladrão. Na maioria dos crimes, cara, geralmente é algo pensado? Ou geralmente essa frase funciona? Foi a oportunidade que o cara teve para fazer alguma coisa? Como que é isso? Você tem que ter internamente em você algum assassino para chamar de seu, né? No mínimo, você tem que ter essa pré-disponibilidade de matar uma pessoa. Eu digo, muitas pessoas às vezes se confundem, que eu falo que muitas vezes você pode estar construindo o seu assassino. Não significa que a pessoa pode te matar. Vocês não conseguem entender isso. Eu falo, e eu acho que é importante a gente entender, olhando a vida dos outros e o crime dos outros, para a gente não ser nem a vítima nem o autor. Então, você pega um caso para mim que é bem clássico de construção de assassino, aqueles Matsunaga. Ele, o Marcos Matsunaga, ou ele uma hora ia matar ela ou ela ia matar ele. Você pega a Cláudia Rockler, é a mesma coisa. Ela mata para não morrer. Então, a construção do assassino é feita dentro daquela casa. Agora, o ato de matar é uma decisão dela. Ela precisa ter dentro dela um instinto assassino. Eu iria embora. Eu não vou ficar. Eu não quero matar ninguém. Não é só porque tem lei e tem Deus. É porque não está em mim. Eu não vou matar. Eu não estou afim de matar. Eu não quero ter a vida do outro afindada por mim. Entendi. Claro, se você ser colocado no extremo... Existe uma coisa que chama o índice da maldade. O índice da crueldade. Que começa assim. Por exemplo, se você estiver num lugar e um cara vem te matar, e num instinto de autodefesa, você mataria ele? Sobrevivência também. Você mataria? Último caso. Você conseguiria. Então, no índice da maldade, essa sua resposta já está abaixo. Dá dele e dá minha. Eu mataria. Óbvio, por legítima defesa, imediatamente, para salvar alguém que eu amo, no mesmo momento. Você já conseguia. Ah, não. Nesse caso, na hora. Se eu tenho a possibilidade, óbvio, agora tem gente que nem para a legítima defesa consegue matar. Então, o índice da maldade dela é aqui embaixo. Morre na hora, né? O meu, o seu. Talvez o seu seja um pouquinho menos, porque a sua resposta já foi muita. Eu não queria pensar nisso. O meu já está num índice a mais. Agora, você vai escalonando no índice da maldade. Você torturaria? Você mataria um bicho? Você fazia isso aí? Você tem o índice da maldade. Tem até aqui em cima, que é tipo o Jeff Dahmer, que ele mata, esquarteja, transa. Come. Faz tudo, come. Ele faz tudo. Então, ele está no índice da maldade super aqui em cima. O maníaco do parque e tal. Então, todos nós temos. Então, se a oportunidade faz o ladrão ou o criminoso, depende do quanto você tem de criminoso dentro de você. Muitos crimes são premeditados e são desejados. Suzane von Richthofen é um crime altamente premeditado e desejado. Nossa. O crime dos Nardone não é um crime nem premeditado. Talvez, se ela fizesse uma terapia na Carolina Jatobá e o Alexandre Nardone, e chegasse a uma possibilidade interna de perceber que o Alexandre não queria ser pai, a Ana Carolina tinha ciúmes doentio da Isabela por ela ser a iconização do passado daquele homem, não sei por que ela tem tantos ciúmes dele. Pode ser que daí ela percebesse que existiria talvez um desejo que a Isabela não tivesse nascido. Logo, se ela morrer, seria melhor. Mas não é um crime premeditado. Ninguém pensou em matar, jogar, enforcar, jogar pela janela. Aquilo não foi premeditado. Aquilo foi o acaso do acaso de duas pessoas extremamente imaturas emocionalmente e, principalmente, com um desafio intelectual, porque você acha que está enganando todo mundo o tempo inteiro. Todo mundo sempre passou a mão na cabeça deles. Mas não é um crime premeditado. Aquilo não é. A Elisa Matsunaga, a oportunidade de ter tanta arma do lado dela faz com que ela fique destemperada e o mate. Porque eu acho que a Elisa é muito mais organizada na frieza, porque ela foi obrigada a ser fria, porque desde o começo da vida dela, tem que viver toda a vida dela. Ela teria, se ela tivesse premeditado e desejado, como ela fala, inclusive, no documentário da Netflix, eu acho que o que incomoda muito a Elisa, quando falam que ela premeditou, é que ela fala assim, eu não sou burra. Se eu tivesse premeditado isso, a gente viajava o tempo inteiro para caçar. Ela fala, eu dava um tiro de doze nele de longe e falava que eu não via ele. Então, ela sabe. Inclusive, ela fala assim, peraí, não. Venha me chamar de burra. Burra eu não sou. Aquele foi. Aí, mas esquartejou e não sei o que lá. Isso é um montante de coisas. A pessoa que depois faz um negócio daquele, o que eu faço com isso daqui? Por onde que eu vou? Qual o caminho que eu sigo? Ela achou isso. Aí você tem a família Gonçalves. Super premeditado, desejado, orquestrado. E, de novo, déficit intelectual faz com que as pessoas, graças a Deus, fiquem mais fáceis de ser presos. Cara, isso é impressionante. O perseguine, você acha que foi premeditado? O perseguine é uma outra loucura, uma outra enfermaria. Se você quiser mais, eu... Ah, não, tá bom, obrigado. O perseguine em si... O povo adora esse caso. Deve ter 80 mil códigos desse caso. O perseguine em si, ele é um caso que o menino... Ali, ele... Eu até conversei com o Ricardo Chagas, eu entrevistei ele, que ele é um... É um cara que estuda muito, ele está até no documentário da Netflix, da HBO. Menino, filho de... O filho da Rota, o menino que é filho da Rota e da PM, a mulher, ele entra, ele mata pai, mãe, tia, avó, e depois vai para a escola, a avó se mata. Ali ele está no descompasso, quase, praticamente, de um atirador de escola. Muito iniciado por videogame. Gente, videogame não constrói assassino, mas se você tiver ali dentro de você algum componente, ele pode, sim, te dar, né? Dá coragem. Ele era fascinado, era um menino que tinha fibrose cística, ele tinha tempo de vida, ouvia muito isso, a avó falando, ai, esse menino vai morrer, ai, meu Deus, como vai ser quando ele morrer? Ele não era daquele catatalzinho, daquela foto, ele era enorme já, ele tinha um método, ele era quase à altura da mãe, ele tem uma cara muito, já, nas últimas selfies dele, bem... Um olhar muito estranho. E ele ali, porque a ideia dele, qual que era? Era, mato meu pai, minha mãe, minha tia e minha mãe, meu pai, minha mãe, minha tia e minha avó, porque são os adultos que me pedem muita coisa, e talvez sejam os adultos que eu estou cansado de ouvir que eu vou morrer, então eu já mato eles. A ideia dele era, na escola, junto com os amigos que ele tinha criado, um grupo chamado Os Mercenários, matar a diretora. Para depois todos eles irem matar os pais de cada um deles, e eles irem morar num negócio abandonado, e eles iam matar corruptos, eu adoro isso, corruptos e bandidos, eles seriam os mercenários, eles seriam assassinos... Você vai estalando por aí, né? É o pai do Cris. Só que se você olhar, se ele vai matar a diretora, se vier outro adulto, ele vai matar outro adulto também. Isso é um atirador de escola. Ele seria talvez a primeira escola particular que tivesse entrado um atirador. É que quando ele chega na escola, e os amigos não embarcam, porque achavam que aquilo era só uma brincadeira, e ele mostra a mochila, mostra o revólver, porque ele mata uma pistola, mas tinha um revólver na mochila, faca, o cartão de crédito da avó, ou do pai, sei lá, um dinheiro, um monte de papel higiênico, e como ele tinha fibrose cística, o remédio que ele tomava deixava ele meio tonto. Quando ele para de tomar o remédio, ele tem diarreia, por isso que ele tem cinco, seis rolos de papel higiênico. Você vê como é criança, ele vai levar seis rolos de papel higiênico, e quando acabar, você vai fazer o quê, garoto? Entendeu? Você vai se cagar inteiro, a gente não vai parar. Então você percebe que ele tem, é uma criança mesmo mentalmente. Mas o impedimento de ir na escola, ter um matéria, um matador ali, é porque os amigos olham e falam, não, eu achava que isso era uma brincadeira, eu achava que isso era um filme, que você estava brincando, um videogame. E ele avisa o amigo dele, no dia que ele vai matar os pais, porque no dia seguinte começavam as aulas de agosto. E ele fala, amanhã a gente põe o nosso plano em prática. E ele põe em prática o plano dentro de casa. Ele começa dentro de casa. Ele mata, porque todo atirador, se você pegar, por exemplo, o Suzano, ele mata, cada um deles tinha uma missão de matar, alguém escolhido da própria existência. Então, um deles mata o tio dele. E o outro só não mata, acho que é o tio, o outro só não mata outra pessoa, porque essa pessoa não atende a campainha. Fala, gente chata, seis horas da manhã, não vou abrir, não. Nem sei quem é. Então, ele teria matado. Então, se você olhar o perseguir, ele mata os pais. O cara foi matar um desafeto familiar. Talvez, dentro da casa do Marcelo perseguir, ele fosse um desafeto familiar para ele, sei lá. A mãe tinha ciência, porque a diretora tinha chamado a mãe dele e tinha falado que ele estava ameaçando de morte, alguém lá dentro da escola, algum trabalhador da escola, e a mãe fala, pô, esse menino não para, eu já falei para ele parar com isso, ele até falou isso para a minha, para a tia avó, que a tia avó dele morava lá e ela era separada. Isso está no processo todo, ele inteiro, o inquérito. E tem um parente falando que o Marcelo perseguir, xingava a tia avó de puta porque era separada, ele tinha uma moral dele ali, qualquer, sei lá, 12 anos, como é que tem tanta moral. Então, se você olhar, ele tem uns desafetos, tanto que a tia é a única que acorda, acho que não me engano, ela leva dois tiros, um na cara e um no outro, porque ela acorda, ela levanta, ele mata a avó e ela levanta, ela é a única que está levantando. Acho que são dois tiros que ela estava. E aí fala, ah, ele não conseguiria carregar a arma. Claro que sim, arma pesa 750 gramas, imagina. Ele atira, atira. O pai dele é policial militar, o Coronel Telhada me diz em uma entrevista, ele fala assim, todos os filhos de... Eu acho um pouco exagero, mas o filho de policial atira. A grande maioria, né? É, atira, o sábio vê revólver e pistola e arma porque é do dia a dia do pai, assim como, sei lá, gente que pai surfa tem prancha de surf. Vai saber surfar. Tem alguma coisa, você tem alguma coisa, você vai, você vai ter acesso. Você entende alguma coisa. Isso, isso. E ele escreve, inclusive ele fala para muitas pessoas que ele tinha aprendido, tinha tirado, ah, mas ele pega o carro e sai, como você sabe que ele sabia dirigir? Ele fez um trabalho de escola, uma redação, contando o dia que eu aprendi a dirigir. E ele descreve como é que foi que ele aprendeu a dirigir. Então você tem uma série de elementos probatórios que mostram que ele tinha toda aquela organização. Ah, mas com um tiro só? Ah, com um tiro só, uma pessoa, e esse Ricardo Chagas, que é um, desculpa, esse não, o Ricardo Chagas, o doutor Ricardo Chagas, ele fala uma coisa que eu não sabia, ele diz o seguinte, que os videogames de tiro foram inventados para o exército americano, para treino de tiro. e que aquilo melhorou em até 70% a mira dos atiradores. Legal, cara. Isso foi transportado por um videogame que brinca com todo mundo. Eu não gosto de arma, eu detesto arma, não vou, não estou afim, não gosto nem de brinquedinho de arma, não sou a favor. Aquele que as crianças pedem para os tios. É, não curto, não gosto, acho videogame de tiro muito desagradar, barulho me incomoda principalmente. Tem até um caso que ele me conta que é de realengo, que ele dava o tiro, o cara dava o tiro e ainda fazia o ruído, igualzinho ele ouvia no videogame dele. Então você vê como ele foi transportado para o videogame. Então você tem, e tem um estudo muito sério que fala o quanto que essas crianças atiradoras de escola, elas são iniciadas e organizadas por mentores que eles encontram pela internet fria, não é pela Deep Web, é pela internet normal em vários... No Instagram, em Twitch, você tem vários lugares que você pode ser aliciado. Eu não sou tão a favor de ficar falando onde se encontra, porque aí você está contando para quem está procurando. Sim, sim, é verdadeiro. Eu acho que assim, eu sei onde é, mas não vou ficar falando, não vou falar. Porque se você tem um aliciador, você tem alguém querendo ser aliciado. Isso é muito forte. E você não vai matar o aliciador. Você não tira. porque eles são pessoas... Eles são Charles Manson da vida. Eles não vão sujar a mão. Eles vão fazer você matar por ele. Você, na verdade, é uma ferramenta. Você é o avatar do aliciador. Entendi. Você acha que a ideia é sua demais, só que você, de novo, você tem dentro de você a possibilidade de se tornar o atirador em massa. Porque está em você. É o potencial, né? Eu não vou aliciar uma pessoa que não está dentro... Você vê os amigos do Marcelinho? Não, entraram. Não foram. Não quiseram. Não foram, não. Isso é uma bobagem. Eu não vou fazer isso. Você, eu acho que isso é uma piada. Eu não vou matar meu pai, minha mãe. E aí, o Dr. Guido, até numa entrevista, o Dr. Guido falou numa entrevista que eu fiz, ele fala para mim o seguinte, que ele tem a sensação, ele tem a sensação, não é? Ele, com psiquiatra forense, ele tem a certeza. Que quando o Marcelinho volta para casa e o plano dele já não deu certo, que ele vê todo mundo morto, ele pode ter pensado como um restart de videogame. Então, se eu morrer no videogame, quando você perde, você dá o restart, você volta? Pode ser. Ele é uma criança de 12 anos, 13 anos. Então, assim, e com uma mentalidade muito, bobinha, porque como ele era, ele tinha essa fibrose cística, ele foi muito protegido. Demais. Ele não fazia nada sozinho. Ele não ia na padaria sozinho. Porque como você vai morrer, eu vou cuidar de você, meu bebê. Olha, meu bebê. Só que ele, então ele não tinha nem, ele teve, eu não sei se, eu não sei se como, a investigação, eu não vi nada disso no processo todo que eu li, no inquérito inteiro que eu li, tudo. não se achou lugares que ele jogava que tivessem esse mentor. Eu não sei se a polícia investigou a ponto de procurar se ele teve um mentor organizando o desejo dele. não sei se eu, Marcelo Pesseguini, mas muitos outros atiradores em escola, em massa, todos, muitos deles têm esse mentor. Claro que você tem uma carga de bullying, que eu sempre discuto isso, quanto o bullying está também ajudando a formar essa pessoa que está motivada a matar os outros. Mas você tem esse mentorship que eu acho problemático e muito complicado de você. Eu acho que você só mata esse mentor dentro de casa. só que uma pessoa que está aberta a ter esse mentor está com problemas emocionais dentro de casa. Então, como faz? Complicando. Entendeu? O homem é machista por quê? Porque uma mãe educou ele assim. O machista foi educado para uma mãe. Então, se você não mudou a mãe, o machista vai continuar sendo. Então, é uma questão, é uma coisa kafkiana, praticamente, que você precisa, para quebrar, você precisa, para quebrar, é na base. a família tem que ter união, amor, sei lá, fraternidade, amizade. Se você, sabe aquela coisa, para eu arrumar, essa família não pode ser essa, mas é essa a família, então vai rodando. Muito, muito certo. Um outro caso que você chegou comentando aqui com a gente, cara, eu queria mais detalhes, é o do homem que traiu a mulher e a mulher... Ah, o do Gilberto. Isso. E da Daiane, chamado Daiane dos Santos, você pode. Não é a Daiane dos Santos que não é a medalhista. Não é a medalhista, é outra, até pus na sinopse, eu coloco, não é a atleta. Nós já saem por aí falando que a Daiane dos Santos cortou, capou o marido. É, não, essa é uma história que, assim, uma entrevista que entrou domingo agora, a gente, vai que a pessoa assiste isso no dia, isso é a minha data. Está ao vivo mesmo, tá, gente? Que dia que é hoje? Vai que a pessoa assiste a isso daqui. Pessoal, acho que não é ao vivo, vamos falar a hora. Não, vai que... 7h31 do dia 5 de fevereiro. Não, mas que dia é hoje? 5 de fevereiro. Então foi hoje a segunda? Então entrou ontem, 4 de fevereiro. Foi, ontem. Ontem, entrou ontem essa entrevista. Aí eu, por coincidência, eu estava em Piracaia, minha mãe tem sítio lá, e eu estava, eu sempre tive, a minha vida inteira, meu pai também, é que meu pai morreu, então ficou da minha mãe. A minha vida inteira tem sítio em Piracaia, eu vou para lá desde 80, um, sei lá. Estava em Piracaia e saiu dia 23 de dezembro, mulher, Castro, marido e não sei o que lá. E ela estava presa em Piracaia, porque essa crime aconteceu em Atibaia e a prisão em Piracaia. Eu quase fui à prisão. Sério? É, eu virei para o Aru, falei, será que a gente vai lá tentar, mas me deu preguiça. Aí eu falei, não vou não, já era 23 de dezembro. Não, vai que eu corro um risco também. Não, esse não é problema, eu nem correr, mas assim, não estou a fim de ir lá, vou ter que ficar pedindo autorização, isso, aquilo, 23 de dezembro, eu preciso descansar, falei, não vou. E por coincidência, a advogada queria que eu entrevistasse ele, eu entrevistei ele, ele entrou já quatro, é muito difícil eu colocar uma entrevista hoje para amanhã, já fiz isso, tipo, a mãe da Ana Carolina, a mãe da Ana Carolina, Deus me livre, a mãe da Isabela, Ana Carolina Oliveira Carol, eu entrevistei na terça-feira, sete da noite, eu fiz na quarta-feira, seis da tarde. Então, me dá mais trabalho, porque eu preciso passar por aprovação, um monte de coisa e tal. Assistir tudo de novo. Não minha, né, do próprio YouTube, para poder subir, para monetizar e tal. Então, tem umas coisas que eu faço isso, mas essa entrevista eu gravei com ele, acho que dia 15 de janeiro, se não me engano, foi a minha primeira entrevista, a minha segunda entrevista do ano, e foi ao ar agora. Ele estava muito recente, eu acho até, inclusive, que as pessoas não estão entendendo, que eu tentei mostrar, ele estava... Porque o que acontece? Quando você passa por uma mutilação qualquer, isso eu falo por experiência, você tem um primeiro momento que você percebe que a vida é maior do que aquele membro que você perdeu. E é verdade. E tem que se pensar assim. Só que depois, existe uma realização sua, você vai ter que passar de novo por uma coisa assim, ou reaprender a andar, ou reaprender a pegar com a mão, você se sente limitado a uma série de coisas, você percebe que a sua vida mudou, não significa que vai ser pior, apenas que você vai ter que se organizar e se adaptar. E aí existe uma depressão natural, somos humanos. e depois você passa por... É um luto real, primeiro você aceita, depois tem a negação, tem aquelas coisas todas. No caso dele, ele perdeu algo muito importante para um homem, ele perdeu o pinto dele. É uma coisa assim, muito difícil, é para várias coisas. O que aconteceu? é o que você está olhando com essa cara para mim. Ele está com medo. Porque você... Essa é uma questão de fazer xixi, gente. É uma questão de prazer. É uma questão de se pegar, é uma questão de tomar banho, uma questão de se entender corporalmente. E o que aconteceu com eles foi que ele... Essa Daiane, pelo que ele me relata na entrevista, ele vivia uma relação abusiva. Ele vivia. Ele, a relação tóxica era pelo lado dela. Ele também se permitiu, porque eu digo que o quadrado encaixa em quadrado. Ela era uma mulher muito ciumenta, muito nervosa, ao ponto de ele ter que dar senha de celular, todas as coisas para ela. Rede social. Rede social, ela não podia ter. Tinha que tudo o que ele tinha, ele tinha que ter foto com ela para mostrar que ele era dela. E é uma mulher muito... Possessiva. Eu estava procurando uma palavra. Mas é isso. Mais fofa. Então, é uma mulher muito possessiva. É uma mulher extremamente ciumenta. Ela tacava celular pela janela. Ela fazia coisa, batia tal. Então, ele vivia realmente uma relação muito possessiva, uma relação muito conturbada, uma relação com bastante abuso por parte dela. Estou falando pelo que ele me relata. E pelo que foi levantado. Uma relação como essa, a dica que eu digo é saia disso. Só que a pessoa, para estar lá dentro, ela tem as carências dela. Entendeu? E não é simples sair, né? Não. E se você olha, passar dele, ele ficou com uma mulher 10 anos, depois outra mulher 5 anos, e com ela ele estava há 2 anos. Então, ele é um homem que sai de um casamento para outro. Eu sempre digo que é bom a gente dar um respiro, para a gente se reentender, para a gente perceber. Recarregar as energias, trocar os pneus. E saber quem é você. Porque quando você sai de uma relação muito longa, você não sabe 100% como é você, porque naturalmente você está intercalado com o outro. É natural, estranho será que não. Será que eu gosto mesmo de Red Velvet? Ou eu gosto de Red Velvet porque ele que pedia sempre? O infeliz ao mesmo. A minha pizza preferida é de fato calabresa? Ou eu gosto mesmo de frango catupiry? A gente precisa entender isso. Ah, eu detesto cinema. Eu detesto cinema porque ele não queria ir. Ou eu detesto cinema porque eu não gosto mesmo. Ah, não, realmente você não gostava. Beleza, mas você precisa se entender. De novo, eu acho que é só sozinho. Eu fiz terapia há muito tempo e eu sou a favor de todo mundo fazer terapia até os 30 anos. Se vocês não fazem, comecem amanhã. porque eu acho que é a vida melhor quando você faz terapia. No caso dele, você percebe claramente durante a conversa que ele vai nessa troca. Então ele mesmo sabe quem é ele de fato. Só que ele está com essa mulher muito ciumenta, muito possessiva. Ela tem uma sobrinha que a irmã dela adotou, não sei o que lá. Eu estou falando que a mulher não precisa ser adotada. Essa é uma característica da situação. A própria menina estava tendo problemas com a irmã dessa mulher, com a mãe adotiva e com o pai. E essa mãe adotiva, inclusive, estava querendo devolver a menina, olha que loucura, para o conselho tutelar. Só que a menina já tem 15, 16 anos. E essa garota, ela, e eu vi as conversas do WhatsApp, essa garota vai para cima dele. Óbvio, gente. Cabe a ele não falar não também. Mas ela estava provocando, inclusive, porque era o marido da tia dela. Isso existe uma provocação clara ali de problemas familiares deles. E ele sucumbe, ele cai à tentação do mal. Mas livrai-nos do mal, amém? Ele não teve esse livrai-nos do mal, amém. Ele não deu amém Ele esqueceu de orar. Ele foi, ele esqueceu. Então, ele foi, e assim, só que tem detalhes, essa menina estava meio que de babá da filha dele, da filha dele, do filho dela. São essas coisas que a pessoa só vai piorando a sua própria situação. E ela, essa menina, deixa o WhatsApp, olha só, ela deixa o WhatsApp aberto para o pai dela adotivo ver. Por quê? Era uma relação a dois, entre essa menina e o Gilberto. O Gilberto apagava as mensagens. tanto que o que se tem disso, que é uma boa prova para mostrar que ele não estava aliciando ninguém, que ela conheceu, é que quando o pai pega esse celular, ele mostra para a mãe, a mãe pega e leva para a irmã. Pô, você sabendo que a sua irmã é doida de ciúmes, isso aqui, você tem que tomar muito cuidado para fazer, o povo quer um circo pegando fogo mesmo. E ela leva isso. Quando essa Daiane vê, ela fica muito nervosa. e ela printa todas as conversas, isso foi bom, ela printa todas as conversas, porque ele não tinha as conversas, mas só quem tinha era ela, e ela dizia para ele que apagava, só que ela não apagava. Você percebe que aquilo foi isca. Ele contando, você fala assim, isso ela fez de isca para botar fogo no mundo. Ela faz isso em uma antivéspera de Natal. O Dr. Guido me aponta sempre que crimes familiares sempre estão em datas festivas ou datas especiais, como aniversário, aniversário de casamento. E Natal é um momento que tem muito suicídio, muita morte, porque Natal e Novo, porque são datas de extrema autorreflexão, de momentos de você estar todo mundo feliz ali e eu estou aqui, cantando Noite Feliz no tom bem triste. Noite Feliz. Super feliz, não canta mal. Eu falo, nossa, mas que música é essa? Então, até a data que ela escolhe é para destruir o Natal da família, porque destruiu o Natal da família, de alguma maneira destrói. Quando ela mostra, ela printa todas aquelas mensagens e conversa com o Gilberto e fala, e começa uma conversa tranquila por WhatsApp, falando que, ah, que hora você chega, quando você chegar, eu quero pôr uma lingerie, eu quero isso, eu quero aquilo. E ela fala... Tranquila. É, super tranquila. E ele até achava estranho, porque ela não era assim, mas também, achou nada demais. chegou e ela queria que ele jantasse depois. Eu não entendi até hoje por quê. Será que ela não queria que ele tivesse congestão? Não sei. Só que ele janta antes. Ele vai tomar banho. Quando ele toma banho, ela sai e fala, ah, hoje eu quero fazer uma noite mais selvagem. ela amarra ele, ela amarra ele com uma calcinha, mas um jeito que é fácil de você desamarrar. É só uma primeira que ele solta. e ela sai, vai para o... Depois de excitar ele, ela sai para o banheiro, volta com uma navalha. Ai, caralho. E numa posição sexual ali, ela... Ele sente um corte e empurra ela. Tanto que ela puxa. A ideia dela era emascular ele. Ela levar mesmo. Era emascular, era tirar inclusive os testículos, mas ela não consegue, ela corta o... o... o bidugo dele lá e é o que eu não... Corta o menino. No quarto, coitado dele ali. E ainda faz vídeo, foto, tirando foto, tal, vídeo e falando assim, olha o que ele fez, e joga, e eu não vou deixar ele ser costurado. Porque ela deve ter visto no meu canal que tem a Lorena Bobbitt que corta o pinto do cara, joga pela janela e ele é reimplantado. Só que esse cara era um... Diferente do Gilberto, na Lorena Bobbitt ela vivia uma relação extremamente destruidora e é o que ela passa é uma síndrome da mulher espancada. Uma outra história. Essa história aqui é uma mulher em posse de vingança. Eu não sou a favor disso. Total. Porque tem gente defendendo ela. Eu falo, ó, pera um pouco, então vamos sair mutilando pessoas. Eu vou te explicar, não vai ter nem médico, nem enfermeiro, nem hospital, porque, sabe por onde traição? Vai ser cortada aí. Todo mundo assim é tão perfeito assim, porque a traição é o quê? Eu posso achar que você está me traindo em pensamento. A traição não precisa ser física. E gente ciumenta, acha sempre que você está pensando em alguém. Então, vai dar razão para qualquer tipo de mutilação. É isso, vou cortar tua língua, vou cortar tua orelha, vou cortar teu peito, eu vou cortar tua... Porque a mulher atrai também, então vai fazer o quê? Não, vai cortar o quê? É uma questão muito doida quando uma pessoa defende um ato tão vil, porque além de ela ter cortado, primeiro que isso foi... A Lorena Bobbitt, por exemplo, ela sai depois de ter estuprado, o cara está dormindo, ela pega a faca na cozinha, que é o marido dela, e corta o peito dele. Ela vinha de uma relação onde ela apanhava todo dia, ela era humilhada o dia inteiro, ela que trabalhava para pôr dinheiro em casa, ele era bêbado, chamava ela de idiota, burra, e ela era... Ela era do Equador, se não me engano, ele falava, vou te pôr para fora dos Estados Unidos, essas coisas. Então ela foi levada aqui. Essa mulher orquestrou, pensou, desenvolveu, fez... Ela mandou o WhatsApp, ela fala da calcinha, ela acha a navalha, ela fia a navalha, e ela corta o pinto dele. Tudo planejado. E ela sabe que se pegar, reimplanta. Então eu não quero que você reimplante o pinto. Você não vai ter o pinto. E ela dá descarga. Ela joga e dá descarga. Então ela descarta qualquer possibilidade desse homem é poder voltar a se reencontrar. Porque o próprio Bobbitt lá, ele fez até filme pornô e tal. No caso dela, ela joga e ela não deixa ele sair de casa para procurar ajuda. E as pessoas que chegam, e ele está sangrando, mas muito. Porque é uma área extremamente vascularizada, e ele estava excitado, então o sangue estava muito forte. Estava bombando. Ela não deixa ele sair. Ela pega a chave do carro dele e joga pela janela. Ela fica com a navalha em cima dele. Não deixa as pessoas irem. E ele sai. Ele consegue sair. Então assim, além de tudo, ela não deixou ninguém ajudar. As outras pessoas, para mim, eu acho estranho não terem ajudado. Não sei se é um crime ou não. Isso quem vai dizer é a Justiça. Ministério Público. Ela sim, ela está presa por tentativa de homicídio. Eu acho que presa tem que ficar. Porque é uma pessoa que tem uma mentalidade dessa. Só dela não. Só que na cadeia ela está sendo aplaudida. Na cadeia, porque, isso aí, vamos se vingar dos homens. Então faz assim, não namora um homem. Uma coisa que me incomoda é que a gente está chegando num ponto que tudo... As pessoas estão enlouquecendo. Assim como eu não sou a favor do feminicídio de maneira nenhuma, de jeito nenhum, também não posso ser a favor de uma pessoa simplesmente mutilar um homem por conta do... Vai embora. Nesse caso dela, é vai embora. Ela não é uma vítima de uma relação abusiva como, sei lá, a própria... Pegar alguém, a Tatiana Spitzner, que era mais complicada. Você está falando de uma mulher que é mentora alfa. Ela quer que aquele homem nunca mais tenha um pinto. Nunca mais sinta um prazer. E ela acha que o prazer é o pinto. O prazer não é o pinto. Depois você se desenvolve. Até pessoas tetraplégicas e paralíticas, elas conseguem ter... ter emoções sexuais e prazer e orgasmo e tudo. A forma de você... A cabeça, você pode estar de pinto duro e sem prazer nenhum. Porque é físico. É o toque, é o cheiro, é a mente que te faz ter prazer. Não é o contato físico. É verdade. Mas é verdade mesmo. É verdade mesmo. Nada, estou no McDonald's. Tudo é, não é? Foi. Porque a pessoa dorme e acorda com orgasmo. Exatamente. Tem tudo isso. e ele sai, vai pra um ambulatório, depois vai pro hospital e ainda tiram foto dele sem... e vazam essas fotos. O que o hospital fez foi absurdo de vazar. Porque não tem graça, né? Não, não é. Claro, eu tive acesso a todo o material, eu vi, é tristíssimo. Que isso, cara. E o fato é que ele está, dá. Dá. Dá porque existe uma empatia imediata. Você fica assim, opa, fica quietinho. Você tem uma empatia imediata. Aí o... O cara, ele, quando ele foi me dar entrevista, ele ainda estava com a bolsa de sonda. Mas como ela não tirou o testículo dele, ele não tem problema de, por exemplo, de hormônio. senão ele teria que fazer compensação hormonal o tempo inteiro e tudo mais. Seriam coisas mais desastrosas ainda. Seria mais grave, sim. Ele vai poder pôr uma prótese peniana. Ah, que legal, pode até escolher o tamanho, quero ser pausudão. Não é bem assim. Não, não. Principalmente todo mundo. Não, prótese peniana, cada um tem o tamanho de pinto que tem por uma série de características físicas. Você não pode botar. Ele não vai escolher 20, esse tipo. Não, e é uma questão da prótese. A prótese? Ah, é só pôr a prótese? Não, né, gente? É uma questão tem uma bombinha que você tem que ficar apertando. Ele vai ter que ter um recomendo. muita gente fala ah, ele está super bem. Eu acho que ele estava super bem na entrevista porque ele também estava a base de remédio. Naturalmente, ele está naquela fase ah, Deus é maior, a vida é maior, eu acho que tem que ter. E ele vai voltar mais uma hora, vai cair. O que vocês estão se colocando aí? Ah, foi bom. Ele escorregou. E aí... Acontece esses escorregos. Essas escorregas. E aí ele tem esse momento agora de ter que se reinventar. ela deve ser denunciada acho que já foi por tentativa de homicídio, falta de ajudar... Como é aquela coisa? Quando você não ajuda... É, de atendimento, né? De socorro. Negar socorro. É, uma coisa esqueci. Não, não é só no transnante. Qualquer lugar do mundo, se você passar uma pessoa passando mal e tiver a câmera, você vai ser denunciado por isso. Porque você tem que ajudar ao próximo. Claro que tem, é óbvio. então ela fez vários crimes. E ela é danada. Ela sabia, por exemplo, ela vai à delegacia e ela chega e fala eu acabei de cortar o pinto do meu marido e joguei na privada. Ela vai porque ela sabe que isso atenua, diminui. E ela saiu pela porta da frente. Daí o delegado pediu a prisão. E aí, assim, então ela tem uma mente... Criminosa. Criminosa, sim, porque ela está, inclusive... Mas ela tem que passar, eu acho que por uma análise mental, não é possível. Eu prefiro sempre achar que uma pessoa que faz um negócio desses normal não é, porque senão é aterrorizadora. Não estou dizendo que ela não seja, porque daí também vai para o CAPS, pega remédio e não vai nem mais para o manicômio. É uma questão de, assim, ela tem que responder por um crime muito sério, o hospital tem que responder. Eu acho que é, inclusive, financeiramente por esse vazamento de foto. e esse cara vai precisar de muita ajuda, né? É psicológico. Ele até fala que já tem mulher indo atrás dele e tal. Falei até para ele, isso nem está na entrevista, ele falou isso para o blog do Ulisses Campbell, que já tem as mulheres vindo e falaram, mas cuidado, né? Eu falei, porque é hora de você achar alguma mulher. Uma boa. Uma boa, você acha? Fica um pouquinho com você. Olha só, você sai de uma ou de outra, você acabou de perder o pinto do coração. Vai se encontrar, vai fazer terapia, vai se reorganizar, vai se entender, para você, inclusive, poder procurar uma mulher mais legal, porque vai vir um monte de mulher carente para cima de você. Ou mulher doida, né? É mulher doida, tipo mulher que casa com o maníaco do parque. Entendeu? O que faz uma pessoa, por exemplo, Luiz Felipe Manweiler é Deus, ele é lindo, mas porra, ele matou a mulher, pelo menos é o que diz a justiça, o lado dele fala que ele não matou. Mas na justiça, o julgamento deu que ele matou a mulher dele. Pô, você vai casar com um cara que matou a mulher? Eu não entendo isso, eu juro, eu não consigo entender assim como você vai casar com uma mulher. Como é que você dorme, menina? E eu vou te falar, é mais fácil entender Liz Matsunaga do que entender o Luiz Felipe Manweiler, porque você tem ali as relações tóxicas nesse sentido, ele destruir a vida da Liz o dia inteiro, chamada ela de puta, que você é nada, você é nada, você vai voltar para nada, você é zero, eu te destruo, quero que a Luana Bob te passasse. Agora, é que nem, tem o caso da professora Joana Lamendes de Maceió, o cara mata ela com 32 facadas, esse cara acabou de casar, como é que uma mulher casa com um cara que matou? Porque tem outra cara, ela fala, a culpa não é dele, a culpa é dela, olha até onde ela levou ele, sabe assim? existe uma falta de solidariedade ao próximo, de fato, que é de você olhar e falar, cara, como é que você tem coragem de casar com uma pessoa que fez isso com rodas, não é, não é, não é, assim, até, não quero estereotipar nada, você está tentando achar um motivo, não, tipo assim, cara, é um caso famoso, alguma coisa assim, vou entrar nisso, porque vai ser legal, tem tudo, assim, tem por exemplo, o Adamorada, muita gente fala, a Suzane vai casar, imagina que horror, mas o problema dela não matou o marido, não matou a sogra, ela matou, o Daniel Cravinho já teria problema, porque o Daniel Cravinho matou o sogro e a sogra, ela matou o pai e a mãe, o problema pra mim da Suzane é com o pai e com a mãe, não é com aquela, eu acho que ela tem, como uma, como, acho que já foi diagnosticado, vocês já me falaram tanto isso, que era psicopata, se ela é psicopata, sendo psicopata, e no caso dela que quer se dar bem, ela vai tirar quem for necessário da frente dela, eu acho que matar ela não mata mais, ela já sacou que não é legal, porque assim, cara, ela ficou mais tempo presa, 20 anos, ela ficou mais tempo presa do que tempo solta de vida, ela foi presa aos 19 anos, ela foi solta aos 39, que isso cara, então eu acho que a Suzane o problema dela é com o pai e com a mãe, sei lá, o irmão dela deve ter muito medo, porque em princípio ela é herdeira do irmão, né? Oxi, sobrou hein? caraca, mano, ele não teve filho, não, ele sumiu, ele sumiu, ele tá num sítio lá em São Roque, se eu não me engano, sem internet, sem nada, como é que foi a vida desse cara? Eu não sei se é no sítio, porque em princípio, a Suzane e o Daniel tinham tido a ideia de botar fogo na casa do sítio em São Roque com os dois dentro, não sei se é o mesmo sítio em São Roque, eu sei que ele está em São Roque, se for, eu, se o Sandrano ficava, porque se um dia ela já pensou em pôr fogo com o pai e com a mãe, imagina com ele, né? Não, até porque, pô, que se pôr fogo com a minha mãe nessa casa, melhor mudar, ela teve a Netflix, daí ela foi no Ticaracatica, depois no meu e depois no do Vilala, daí ela fez um tour em outros podcasts. Mas você recebe umas paradas assim, cara, eu fico imaginando o quanto de coisa tem no Brasil que ninguém fica sabendo, o quanto de coisa absurda, né? Tem crimes, tem crimes que o canal hoje tá com uma força que eu gosto bastante de poder nacionalizar os crimes, alguns crimes que às vezes são, porque como eu tenho o vídeo todo dia, todo dia, e assim, você tem que ter isso. E pra você dar uma ideia, eu tô com fevereiro inteiro já programado, eu já tô até quase 15 de março já todo programado e eu tô, é o que eu quero, eu quero ter, porque eu preciso, vou relançar o Poder SA agora, o meu primeiro livro, porque uma questão de, muita gente, por causa do canal, quer ler, o Poder SA, eu sou muito corporativo, são os psicopatas do mundo do trabalho, mas, agora eu vou escrever o Crime SA também, então tem coisas que eu vou, eu preciso escrever, já tô com, eu quero fazer, quero fazer muitas coisas, o canal é minha prioridade, mas eu quero fazer outras coisas, até por conta do canal, então eu preciso de mais tempo, pra isso eu tô, tô gravando direto, sempre terça, quarta e quinta. Tem um crime que eu, até comentei com o Marquinho, que eu gosto muito da história, eu não sei se você já fez esse vídeo sobre ele, que é o caso de Alcatraz, dos três, que fugiram da prisão. Não, sabe que tem casos que eu não gosto muito, eu não gosto muito de jogo do bicho, de facção criminosa, e de coisas assim, porque não, o que eu acho muito legal do crime, é, o que eu acho muito legal é o comportamento humano, eu acho que assim, por exemplo, quem é de facção criminosa, é bandido, tá afim, motivação de ele estar ali, ah, tive uma infância pobre, sei lá qual que é, mas assim, tu tá mesmo querendo um cordão de ouro desse tamanho e ser dono da barraca toda, ou seja, eu não me interesse, não tenho, você não quer dar mídia, não, não é mídia não, não me interessa, é um tipo de crime que não me interessa, milícia, crimes políticos, corrupção, porque, não, pra mim, são crimes pelo poder, não são pelo crime, pelo humano, eu acho muito mais forte, crimes comportamentais, é a filha com o pai, é o pai com a filha, é essa mulher que corta o pinto, é o outro que joga da janela, o que faz uma pessoa matar pessoas que ama, ou pelo menos que dizer amar, quando que o amor mata? Por que que o amor mata? O amor é bom, eu acho que a ausência desse, desse, desse elemento, nesses crimes, me distancia, jogo do bicho, fala o que jogo do bicho, gente? Ai, um monte de família que fica brigando, ai, dormi, pronto, eu vou te falar, Narcos, eu assisti Narcos, mas é legal, eu fiz da Griselda, agora porque eu achei ela uma Dette Reutemann da Netflix, e ela é má, ela é uma anti-heroína má mesmo, ela gosta de ser, ela gosta de matar, eu acho até que a Griselda, eles fizeram um pouquinho, assim, a construção de ela se tornando má, não, ela é má desde 11 anos de idade, ela já tinha matado 11 anos, então, ela já é má, então, é interessante, Pedrinho Matador, porém, inversão feminina, é, Pedrinho Matador tem uma, tem um hype em cima dele, que ele matava bandido, virou o Dexter, né, todo mundo topa, ele é o Vingador, não é bem assim, mas todo mundo topa, que ele, se ele mata bandido, está tudo certo, é o Dexter brasileiro, a gente pode, assim, ele matava, no comendo, na verdade, ele matava traficantes, para pegar, poder, assim, a banca do cara, não é porque o cara era mau traficante, ele também era, aí quando ele chega na cadeia, ele queria matar, mas eu não sei quanto que ele não matou a mando de alguém, esses psicopatas, eu acabei de gravar, estava gravando, antes de ir para cá, um caso que vai entrar daqui duas semanas, e eu falo isso, que eu falo, que eu gosto de aprender, eu entrevistei um advogado do caso do vampiro de Niterói, ele falou algo que eu não tinha parado para pensar, eu já tinha ouvido, mas não tinha, assim, esse serial killers, eles gostam de aumentar a história, porque é o prazer, inclusive, de ver, no seu olhar, o horror que você tem por ele, então você tem, o próprio vampiro de Niterói, eu matei 15, 16, não, ele matou 7, o oitavo é igual o primeiro, o nono é igual o segundo, ele dobra a aposta, o vampiro de Niterói é um caso, eu não conheço, que não aconteceu em Niterói, mas ele não é de Niterói, o crime acontece em Niterói, ele é um garoto que cresceu, uma família superestruturada, foi garoto de programa, teve uma série de coisas, e ele vai crescendo, e ele, quando ele vai morrer, ele tinha um caso com um porteiro, se não me engano, e esse porteiro leva ele para cá, talvez eu erre algumas coisas, ele leva o vampiro ainda, 16, 17 anos, para uma igreja evangélica, e o cara fala que crianças são os anjos, e que ele é o demônio, porque ele é gay, não, e ele é gay, então ele é o demônio, porque se o criança é anjo, em uma igreja é assim, gay é o demônio, então ele se vê como demônio, então ele começa a realizar as fantasias sexuais dele, em cima de crianças, até 12 anos, porque eles achavam que, ele achava que assim, as crianças iriam para o céu mais rápido, e ele seria, de alguma maneira perdoado, porque ele estava mandando o anjo para Deus, sei lá, na cabeça dele, e aí ele vai pegando, ele guarda os shorts dos meninos, são sempre meninos mais pobres, que ele puxava com comida, ou com dinheiro, ou com bala, aquele clássico, e os meninos vêm, e ele fazia, estuprava os garotos, e depois matava, e aí tem, só que aí é o seguinte, quando ele é preso, começam a, ele começa a pensar, ele é um psicopata mesmo, a doença mental dele, não é 100% ainda colocada, mas ele está no manicômio judiciário, no Rio de Janeiro, que já daqui a pouco ele está na rua, porque não vai mais ter o manicômio judiciário, já não tem mais, e aí, quando ele é preso, ele percebeu o fascínio, que ele estava causando nas pessoas, então ele dobra a aposta dele, quanto você matou? Matei 14, ele começa a ver, e assim, ele faz pose para sair na capa da Veja, ele faz pose para o jornal, ele faz, como que você matava as crianças? Ele pega e faz assim para a câmera, ele começou a ser celebridade, ele gostou de ser famoso, porque psicopata é extremamente narcisista, nem todo narcisista é um psicopata, mas todo psicopata é um narcisista, então ele tem o fascínio, ele começa a ter fascínio por ele mesmo, então ele gosta de ser famoso, então ele começa a aumentar, ele aumenta o número de mortes, tanto que ele não é condenado por, sei lá, de sete, ele é condenado por cinco, seis ou sete, e aí tem uma hora que alguém pergunta para ele, o que mais você fazia? Daí ele fala, aí eu comecei a tomar o sangue das crianças, aí ele fala assim, é mentira, com certeza é mentira, mas daí está caro o vampiro de um heterói, e aí ele fala, não, daí o sangue, como ele era muito assim, eu comecei a guardar o sangue, na minha marmita, eu ia misturar o sangue na minha marmita, eu ficava comendo durante o dia, ele vai, um crescente, o maníaco do Trianon também, quando ele foi entrevistado, que matavam os gays na década de 80, ele era micheta, e matava os clientes, quando ele foi entrevistado por uma repórter, ele fala assim, se eu te contar, você não vai ficar assustada? Ela fala, não, pode contar, ele fala assim, porque uma vez, depois de eu matar, enfiar a faca no cara, eu tirei a faca, abri a geladeira, e tinha um queijo branco, olha a cena, né? Por que ele não pôs o chão num bolo de chocolate? Porque na tua cabeça, o sangue não vai ficar tão visível, mas aí ele pegou um queijo, ou um requeijão, e passei no pão, com a faca cheia de sangue, e comi. É mentira, se eu falasse de cerealquilla, querendo se aparecer, ele dizia, é mentira, então assim, o cerealquilla, ele tem esse potencializador na própria maldade, para fazer você, achar ele mais incrível ainda, e o próprio Pedrinho, ele adorava, matou cem, mas quem disse esse número? É, eu acho que ele foi acusado por sete, Cadê os cem inquéritos? É, acho que foram nove, se não me engano. Não, tem, é assim, daí ele vira uma lenda, uma lenda? Lenda brasileira. Ele morreu, morreu no meio da rua, levou uns tiros. Foi. Então assim, porque matava bandido, matava, aí ele foi solto, então ele tem umas continhas para pagar. É. Aí ele falava assim, porque eu matei, meu pai matou minha mãe, com 24, sei lá, 24, não sei qual o nome, 17 facadas, aí meu pai matou minha mãe, com 17 facadas, então eu dei 18, tirei o coração que ainda pulsava e mordia, ah, que pulsava nada. Era mentiroso. Como? Como é que você cortou a caixa toráxica? Mentiroso. Mentiroso. Não, 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 cortou, cadê? Ninguém parou ele. Ah, tá bom, mentira. Matou o pai, real, mas o resto é mentira, né? É só para criar... A lenda, né? É, porque eles gostam de ser assim, né? O único que é assim, que ele é o maníaco do parque, ele é mais... Ele gosta, sempre gostou, ele sempre apareceu. A mídia. Ele sempre gostou, quando ele era patinador, quando ele era lupatinadora lá, que era tipo aquela boneca que é patinadora, ele chegava uma câmera para mostrar os rollers no Ibirapuera, e ele falava. Caraca. Então ele está em um monte de matéria do Estado, da Folha, da Globo, da cultura, na época, antes de ele ser conhecido como maníaco. Cara, eu sempre morria de medo, porque eu via meu pai vendo matéria, vendo no YouTube, escutava aquilo, cara, e ficava morrendo de medo. Isso eu com 10 anos de idade, 9. Ele ficava vendo o pai dele, olhando o YouTube, olha como ele é novo. É verdade. Jesus, o céu. Aí, eu vi essa reportagem do maníaco do parque, eu nunca, cara, nunca fui a fundo, nesse caso, por ter medo. Agora vai lançar um filme. Mas não tem problema, você não é foco dele. Eu sei, mas tipo assim, como é que era a história dele, das vítimas, o que você acha que esse cara motivava ele? Ele é um psicopata classicíssimo, diagnosticado como tal, inclusive, tanto que ele foi julgado como semi-inimputável, o que eu acho perigoso, porque psicopata, serial killers, ele vai voltar a matar. É dele, é da natureza, ele já foi. Então, ele não tem sua ressocialização em uma cadeia. Ele vai voltar e vai matando. A gente não sei o que vai acontecer. Coitado, se fosse uma mulher igual a que ele gostava, não andaria pelo metrô como ele fazia. Ele tinha um... Eu acho que ele tinha uns 20 e pouco, ele estava bem na idade de começar. Ele, inclusive, ele tem um passado gay, inclusive. Ele tinha uns casos com os porteiros, com os caras. Os porteiros sempre estão nessas ideias. Não, coitadinho dos porteiros. É que por coincidência, ele tinha o gerador também. Eu tenho tanto que o Ulisses me mandou. O Ulisses que está fazendo o livro, né? É. E aí ele fica me mandando, foto do inquérito, eu falo, para com isso, deixa que você vai me dar entrevista, você fala. Não me manda. Não, é horrível. Porque o porteiro fala que ele cheirava muito mal. O que acontece? Ele tinha uma afimose muito pesada. Tanto que, quando ele é preso, aí ele opera, porque ele já estava gangrenando, inclusive. E essa afimose dele deixava ele com um pinto com um cheiro muito ruim. E o cara, inclusive, falava que era um cheiro muito forte do Francisco de Assis. Francisco de Assis, né? Aí ele tem essa conexão também, ele passeia muito, mas eu acho que às vezes ele passeava pelo universo gay, mas para conseguir dormir em algum lugar, ter algum namorado mais velho, mesmo sugar daddy da vida, para ele poder... Ter uma vida tranquila. Então, onde pousar. Ele vai morar com um cara, inclusive, que é meio estranho também. E é, inclusive, o nome desse cara que aparece atrás do cheque, que vai um dia aparecer lá na frente. Ele põe o telefone e põe o nome desse cara. Esse cara é o cara com quem ele morava. Por isso que ele põe esse nome. Ninguém fala. Eles falam, gente, isso que está aqui me conta, é uma fonte que conheceu bem forte o Francisco. Aí, ele era um excelente patinador. Estou te falando de 1998. Entre 96 e 98, ele é preso em 98. Ele era um excelente patinador. Então, ele patinava, eles faziam aqueles rollers pela Paulista à noite. Eles eram um grupo de patinadores conhecidos em São Paulo, na época e tal. Muitas matérias foram feitas com ele. Ele, que era o porta-voz praticamente, porque ele gostava de aparecer. Só que ele começa a colocar em prática, como um bom psicopata. O psicopata, ele tem uma coisa que a Ana Beatriz Barbosa já me falou e todo mundo, que é a evolução dele. Não sei o que ele é. Desculpa, eu quero que pegue uma escota para você. Eu quero. Troca essa aí com água. Porque o que ele tem? Ele tem o desejo. O desejo dele vai sendo estruturado ao longo da vida. Ele não era de São Paulo. A gente não sabe quando que ele pode ter começado a matar, se ele começa, inclusive, a matar lá atrás. Parece que ele tinha uma namorada que deu o pé na bunda dele e ele ficou chateadinho e era exatamente, fisicamente, a característica das mulheres que ele procurava. Mulheres mais morenas, cabelo mais encaracolado e tudo mais. Ele começa, inclusive, essa pessoa, essa moça, que foi uma das minhas fontes, ela conta que, quando ela o conhece, ela ainda era muito nova. Quando ela fica mais velha, porque ele tinha uma coisa assim, ele tinha até idades, ele gostava de 22, 25 anos. Tem uma menina só que é muito diferente do perfil dele, que era uma punk. Na época, ela era dark punk. Moicano e tudo. É a única, e é a que ele mais bate, essa menina especificamente, ele se perde dentro do parque. E ela passa a noite inteira com ele acordado, ele bate nela a noite inteira. Isso é ele que conta. e que uma hora ela pediu para o meu Deus, para de bater no meu rosto. Ele falou, tá bom. Daí ele tira o... Engraçado, porque ele não tinha um revólver, uma faca, ele não tinha muita coisa assim. Ele conseguia dominar a mulher por ele mesmo. Era uma coisa muito interessante isso de... Está entendendo que eu gosto desse tipo de coisa, não de pulga de alcatraz? Aí o que acontece? O que ele vai crescendo? Ele vai crescendo o desejo dele em cima das personagens dele. A gente não sabe se ele matava bicho antes, se ele já começou a matar pessoas antes. O que a gente sabe é que ele começa a ter uma evolução em São Paulo. Até tem um psicólogo que aparece no Masculado de Altamira do Ivan Mizanzuki. Eu falo dele o tempo inteiro. Peço desculpas que eu não lembro o nome. Mas ele é um... Porque ele ficou... Ele diagnosticou Francisco das Chagas. E ele fala algo que é referente a todos os outros psiqui... a serial killers. Ele começa aí na escalada do prazer. Então, no primeiro momento, ele estuprava. primeiro ele pegava a menina e levava para lá e estuprava. Depois, ele começa a... Depois, só o estupro não dá para ele aquele prazer. Até porque, como ele tinha a fimose, ele não conseguia, muitas vezes, ter a penetração do jeito que ele queria ter. Ele passa a ter até a vergonha disso. Aí ele começa a matar e aí estuprar. Então, ele começa a ter a necrofilia. Ele mata e depois estupra. Aí ele começa a ter a necrofilia, ele começa a ter o carnibalismo daqui a pouco, porque ele vai subindo, ele vai buscando aquele para entrar. ele começou estuprando, tem uma menina até que consegue fugir pelada pelo meio da anchieta. Tem várias que ficaram vivas, que reconhecem ele como estuprador, porque até ele começar a matar, ele deixava vivas. Tem uma que ele falava, ele falou assim, você conta até dois mil, hein? aqui, sem sair. Se você não contar, eu vou saber, você vai ver só. E ela fala, eu contaria até cem mil. Ela conta bem, e daí ela sai. Então, assim, ele começa a nascar, daí ele começa a matar, depois ele começa a matar, estuprar, depois ele começa a matar e depois que matava, ele deixava a mulher em posições sexuais para o corpo enrijecer já na posição sexual, porque depois de enrijecido, você não mexe mais no corpo de jeito nenhum, só você quebrar. E aí ele voltava e ficava transando com a mulher morta durante vários dias, lambia o corpo dela todo até começar a ter larvas, essas coisas, daí ele parava. Aí ele começou, na última vítima que foi encontrada ali, ainda em posição sexual e ainda com carne, pele e tal, mas já em estado de composição, você via mordidas, que ele estava começando a passar para o canibalismo. Então, ele estava começando a morder, já arrancando o pedaço, a comer praticamente a pessoa. Então, ele estava em uma escalada até que ele é preso. O que acontece com ele é o seguinte, ele era um motoboy, uma das profissões dele, aqui no final, ele foi motoboy. E ele estava em uma empresa de motoboy e tinha uma coisa muito doida, ele ficava no metrô da linha azul, Santana, na minha época já era a Santa Ana, acho que agora vai até um pouco mais, tanto Curuvi. Mas era na época, se eu não me engano, em 98 só parava em Santana. Caraca, aumentou, então, hein? Aumentou sim, agora, porque é longe para caramba. Aumentou, meu filho, a gente só tinha a linha azul, a linha vermelha e uma linhazinha verde, que era a vinda paulista. Esse era o metrô de São Paulo. Bem-vindo. Não, hoje eu fico orgulhoso do metrô de São Paulo. Olha isso. Evoluiu. Está aí, está aí. O meu bairro lá de Enópolis está um canteiro de obras, só um monte de coisa. Aí ele ficava nesse metrô com uma máquina xereta, na época, uma máquina fotográfica xereta. Aquelas que dão de aniversário. Não, não, não é aquela. Xereta era uma outra, era uma máquina porcariazinha de fotográfica. Não é profissional. E ele ficava com aquele pendurado e andando pelo metrô. E ele conta para o delegado que ele ficava olhando as mulheres e via aquela que mais estava com a cabeça baixa, tristinha e tudo mais. E aí ele ia nela. E aí ele chega e fala assim, você é linda, eu sou produtor fotográfico, tipo o Davon, sabe? Aquelas vestinhas. Não, ela existe. Que são tipos de marcas, tipo Natura, aquilo que é de porta em porta. Agora a Natura até tem umas lojas, mas a Avon, tem umas outras de lingerie que é só via um catálogo. Sim, sim. Você pede para a representante. E ele é tão inteligente que ele percebe que aquela mulher via, comprava coisas por aquele catálogo. Então ele saca que ele entrava no universo dela e fala assim, olha, a gente está procurando, você é a pessoa exata, a gente tem que fotografar agora. Algumas ele marcava no dia seguinte, mas muitas vezes assim, você tem que fotografar agora que a gente te leva lá, que a equipe já está toda esperando, você é a capa, você vai ser a capa da próxima. Então a mulher que está, com certeza, baixo astral, autoestima baixa, isso, aquilo, blá, blá, blá. Dia ruim, né? De repente se vê na capa daquele universo dela, que todas as amigas vão ver. Entendeu? Então eu vou ser modelo e todas as minhas amigas ali do trabalho vão falar de mim. É um momento, ele sabe utilizar, inclusive, essa sedução. E as mulheres, eu imagino para onde elas viajaram naquele momento. Todo mundo fala assim, como que a pessoa não percebe? Porque a pessoa não vai, ele não ia em uma, tanto que uma outra mulher que depois você conhece, não passa fora nele, falou, saia daqui, o idiota. Agora, se você está mais vulnerável, é quadrado, encaixando em quadrado. Ele vai buscar o quadrado. Às vezes ele acha um triângulo, sai correndo. Mas ele vai querer o quadrado. E aí ele pegava a moto que tinha aquele baú de motobanho. E punha ela na moto. Ia com ela até o Parque do Estado, ali entrando pela Anchieta. Ou pelo menos, eu acho que é pela Anchieta. Não satisfeito, o Parque do Estado é um parque fechado. É um, sendo um visito, o Parque do Estado é um de preservação de Mata Aruaí, e meu marido, acho que é Mata Atlântica, né, é Mata Atlântica. Ele que é um engenheiro agrônico. Ele vai estar falando, Beto, é óbvio que é Mata Atlântica. Então, ele tinha, ele já sabia até no, 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 na grade ali, o que estava quebrado, ele levantava para ela passar. Gente, como é que a pessoa não percebe que aquela máquina xereta não é profissional, que a moto é uma porcaria e que ela tem que passar uma grade para tirar uma foto para o Avon? Não pode ser. Sim, pode. A pessoa não vai perceber isso. É. A pessoa não vai perceber isso. Tem pessoas que são casadas com o serial killers e não sabem que são. Eles te enganam. Porque eles têm esse poder para não enganar todos, mas algumas ele vai enganar. E ela entrava nessa mata. E quando ele passava depois por um portal, que ele chama de portal, que eram algumas árvores, ele virava o manguinha do parque. Ele virava o monstro. E aí, ali, ele começava as serviças todas dele, de humilhação. Começava a chamar ela de puta, vagabunda, bater na mulher. E ali, a mulher vai com ele. Essa punk, ele tira todo o cadastro do coturno dela e enforca ela. Caraca. Como consegue chegar tão longe? Nesse nível. Ele matava asfixiada, né? As vítimas eram todas asfixiadas. E aí, ele chega. Como que encontram? Como é que começam a chegar nele? Porque um garoto que estava com pipa, aquela coisa, caiu, ele foi lá e viu. e encontrou esse corpo que estava em posição sexual já... A Selma, a Selma eu acho que é a primeira. Eu me lembro, os nomes, tem branco nome. Mas essa foi a última vítima dele. Ele veio e chama a polícia. Aí, eles encontram um cemitério. Porque, além dela, encontram outros corpos. outros... Eram tudo no mesmo lugar. Doze no total. É, ele é bem Tadde Band. Ele é um serial killer que leva as vítimas para o cemitério dele. Porque ele gostava de ficar vendo. E ele gostava de ficar pegando a pessoa que ia morrer e falava assim, ó, essa daqui não foi boazinha. Essa daqui não foi boazinha. Se você for boazinha, você não vai terminar igual a elas. Ele gostava de fazer um turguiado. Ele mostrava as vítimas. Um turguiado para a próxima vítima onde estava cada mulher. Mas você não vai... Ele não vai te matar, não. Porque ele tem uma... ele tem um olhar muito... Não sei se ele mudou na cadeia. Agora ele gosta de menininhos magrinhos. Pode ser. De repente, é melhor você dar uma engordada. Aí... Peraí, deixa eu tomar aqui. Por favor. Loucura, velho. Eu nunca tinha aprofundado nesse caso. Também, tipo, eu morri de medo. E aí você tinha uma coisa interessante. Você tinha a... Na delegacia de desaparecidos, existiam essas mulheres desaparecidas. Estavam desaparecidas. O maníaco do parque chega a pegar o cheque de uma delas e escrever e comprar umas coisas de patins. Vai numa loja de patins. Só que o cara pega e pede o telefone atrás. E ele dá o telefone. Dela. O telefone dele. O RG. Sabe? Vocês não sabem o que é cheque. Cheque, antigamente, quando você escrevia, você tinha que pôr atrás o seu RG. Isso eu não... Não sei por quê. Se era sem PF, já estava na frente. Você tinha que pôr o seu telefone e o seu RG. Muitas vezes pedia. Era natural. Você já fazia isso. Já virava o cheque e colocava. Era uma coisa que exigiam. E ele acabou dando. Esse cheque... Eu acho que é a Selma. Se não for a Selma, peço desculpas, mas essa vítima, que já estava desaparecida, bate esse cheque. A família avisa. A polícia chama. Ele vai até a delegacia de desaparecidos. E ele fala que aquela mulher que ele passou o cheque era a namorada dele. E que ele também estava preocupado com ela. Ele passa como namorado da desaparecida. Maluco. E ele tinha matado a Selma. Com nada. Porque ele achou esse cheque. Então ele tinha que justificar por que ele tinha esse cheque da Selma. Ou se não fosse a Selma... Então isso, na delegacia de desaparecidos, eles já identificam uma das vítimas desaparecidas como essa. E fala, mas o namorado dela veio aqui. E eles pegam... E uma das vítimas, que ficou viva, tinha feito um desenho... Um retrato falado. Muito parecido com ele. E eles vão com esse retrato falado até a empresa onde esse cara trabalhava porque eles tinham os dados ali na delegacia desaparecidos. Porque ele teve que dar endereço. Quando eles chegam na empresa de motoboy, o cara tinha caído fora. Tinha ido embora. E o dono, ele tinha deixado uma carta pedindo desculpa, obrigado pela ajuda, mas preciso sair. Eu acho que era de Pernambuco. E aí ele vai para... Esse delegado vai... Aí já o delegado dá homicídios. Porque são áreas diferentes do DHPP, que é a divisão de proteção à pessoa, é DH... Divisão de homicídios de proteção à pessoa. Dentro do DHPP de São Paulo você tem homicídios, desaparecidos, decrades, você tem várias delegacias de proteção à pessoa. Então você sai dos desaparecidos e vai para homicídio, então. Na de homicídios, que é um delegado muito gente boa, óbvio que eu não vou lembrar o nome dele, mas é excelente delegado desse tamanho, o cara é porreta, acho que ele se aposentou já. e ele vai até lá nessa empresa de Bantoboy, mostra, fala, estou precisando desse cara e tal, e aí ele fala... Estou tentando lembrar uma coisa que tem a foto dele, como é que eles já tinham a foto dele? Agora eu não estou lembrando. E o cara fala... Ah, sim, aí ele mostra... E ele confirmei, aí ele consegue uma foto dele, daí ele mostra para a mulher e ela fala, e ele... Então eles ligam que aquele cara das mulheres que falaram que foram estupradas no Parque do Estado, não as mortas, porque as mortas não falam, que tinha ligação com uma delas que estava desaparecida que estava morta, que era o cheque que é o cara que vai lá. Então você fala, não, então espera aí, esse cara daqui das vivas tem a ver com esse cara aqui das mortas. E tem até uma vítima que uma prima, ela liga para a prima e fala, ah, eu vou sair com um cara, assim, assim. E aí ele... E ela falou, olha, e ela sabe o tipo de cara que a prima gostava, e quando ele mostra a foto ela fala, esse tipo de cara que ela gosta. Porque ele era saradinho, tal, ele hoje está bem ruim. Mas ele não era... Mas ele tinha um corpo, ele era patinador, tal, né? E tem uma outra mulher que aparece falando, esse cara me procurou, e deu o telefone, era o telefone dele, porque ele me achou no metrô, no dia seguinte ele não apareceu, ou ela não apareceu, e ela ficou aí, ela reconheceu ele pelo... Começou a dar mídia, tudo mais. Porque imagina, você encontra um cemitério de mulheres que estavam desaparecidas, mortas, isso tomou uma mídia absurda no Brasil, numa época que você tinha a Veja, toda sexta-feira chegando, às quintas, jornal nacional, você não tinha... Você já tinha internet, mas não era tão forte assim de... de acesso. Você pegava, ainda era importante, era um jornalista. Teve uma vítima, foi até em época de Copa do Mundo, teve uma vítima que a família estava esperando ela para ver o jogo e tal, e ela não chegou. Não lembro, não sei, pode ser, foram muitas, acho que ele foi preso por 12 mulheres que ele confessa. E ele foge, e a polícia prende ele lá no Rio Grande do Sul. Putz. Aí quando ele volta, ele acaba sumindo e ele tem o prazer do psicopata, será o que ele de começar a mostrar, inclusive a primeira vítima, que eu acho que é a Selma. É a Selma, mas eu acho que a Selma é a primeira vítima, não é essa mulher que está ali. Eu confundo nomes. Mas é a primeira vítima, ou a Selma é aquela, ou a primeira vítima é a Selma. Agora realmente eu me perdi. Mas tem essa... A primeira vítima ninguém achava. E aí ele leva e mostra, está aqui. Daí eles tiram e está toda a ossada dela ali. Mas uma coisa que é interessante, quando ele está sendo preso lá no Rio Grande do Sul, tem um homem vendo pela televisão e fala assim, ah, eu quero ser maior que ele. Aí ele começa a matar casais na praia do cassino, tanto que ele é o maníaco do cassino. E aí ele queria sair na capa da Veja igual o maníaco do parque. Ele até conseguiu. Ele saiu ele na Veja e com o enfermeiro da morte do Rio de Janeiro que matou umas 100 pessoas, não sei, acho que menos, mas para transplante de órgãos e para funerária ganhar dinheiro. e ele saiu. Só que esse maníaco do cassino só existe em função do maníaco do parque. Tanto que o maníaco do parque é preso em 1998, esse maníaco do cassino é preso já em janeiro de 1999. Ele estava atazanando ali a praia do cassino no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Ele matava casais, mas ele não tinha... Ele matava casais porque era mais fácil pegar, porque ali é uma praia, eu não conheço, mas pelo que eu pesquisei, me explicaram, o promotor me explicou. É uma praia gigantesca, uma praia que existe no Brasil, de extensão e tudo mais, liga várias cidades. E você vai de carro até o mar. É uma praia uma extensão muito grande. Entendi. Então os casais usavam essa praia para transar. Então não é que ele queria casais, é que era muito mais fácil pegar o casal e matar e roubar. Porque aí nada como você ter o namorado não fazendo nada por conta da namorada, ele fazia torturas horrorosas, acho que não violentava, acho que não, não transava com elas. Mas ele ficava a noite inteira com eles, torturando mentalmente, então até matava. E roubava. Teve um que ele, o último que ele foi até o caixa eletrônico com eles, então, mas o maníaco do cassino nasce em função do maníaco do parque. Caralho. É um querendo se espelhar no outro. E ele queria ser maior que o maníaco do parque, não conseguiu ser. Não conseguiu. Não conseguiu ser nem fama, acho que nem número total de vítimas. Acho que até total de vítimas se bobear sim, porque acho que ele matou 10 casais, são 20 pessoas. Mas o maníaco acho que estava preso por 12. Mas o maníaco do parque é o maníaco do parque, não adianta, ele se tornou... Vai ter filme e tal. É, demorou, né? Demorou pra... Espero só que não seja igual da Suzane, né? Bom, todos saíram agora? Todos péssimos. Você não gostou? Claro que não. Você gostou? O último foi melhor que o primeiro. Por isso que fazem. Mas qual foi o seu ponto? Por que não... Porque não é bom, é tudo ruim. Eu acho que as interpretações são essas. O garoto que matou meus pais, é o garoto que matou... Mas foi chato, é tudo igual. Foi chato, é, foi chato. Mas esse último eu gostei. Ele queria fazer o quê? Tipo o De Aferra? Só que o De Aferra é do cacete aquela série, onde você muda a perspectiva de visão, você muda tudo. Você muda... Ai, não, o bolo... O bolo é uma bobagem, o bolo não quer dizer nada. É uma coisa assim, você é obrigado a ver duas vezes a mesma coisa. Exatamente. Que é muito ruim, é muito chato de ver. Eu acho que era melhor pegar todo o dinheiro dos três e fazer um bom. Um foda. Um bom. A Suzane, ela... A gente respeitando todo mundo, tá, gente? Mas quando a gente põe a cara na vitrine, a gente corre risco de crítica. De crítica, sim. E a crítica é construtiva. Nada contra a Emprime. Eu sempre... Não, eu gosto da Amazon Prime, eu vejo muitas coisas, mas não é bom. E não é da Amazon Prime, eles só licenciaram. Não é produção da Amazon Prime. O que acontece? Eu falo isso, por exemplo, a série da Botquiz, da Netflix, não é boa. Também eu gosto. Não é boa. Eu gosto muito de dramaturgia de crime. E eu acho que nós temos que fazer. A da Daniela Pérez, na HBO. Aquilo é documental. Você gosta? Aquilo é muito bom. É a minha preferida. A da Daniela Pérez, aquilo é série documental. Documental. Não, é uma minissérie documental. Não, é uma minissérie documental. Os outros que eu estou te falando são ficção. Isso. A minissérie documental, você tem várias excelentes. Você tem a da Elis Matsunaga, é muito boa, da Netflix. Você tem... A Turma do Balão Mágico, é excelente, que está na Star Plus. A da Globoplay, da Flor de Lis. A da HBO da Globoplay, não é boa, porque ali está muito estranho. Tem uma cena, eu acho que absolutamente desnecessária. a sensação que você tem é que a Flor de Lis está dirigindo a série. Eu me incomodo quando eu percebo alguma coisa como essa. Eu venho do mundo do audiovisual. Eu também conheço bastante essas coisas. Mas eu digo, a da Botkis, da Netflix, na boa, mas não significa que a gente tem que parar. A gente precisa entender uma coisa. O brasileiro também quer ser bom logo de cara. Às vezes você precisa ter várias para chegar na boa e essa boa virar a base para fazer todas as outras. A gente não pode parar por conta de algo que não foi. É indiscutível que os filmes da Suzane tiveram audiência. Claro que tiveram. Tiveram público, mas porque a Suzane von Richthofen, se você tirar o nome de Suzane von Richthofen e colocar a Glorinha da Silva, ele não ia dar nada. Porque aí você olhar... A Suzane, ela é uma mulher muito interessante, como personagem, ela é muito interessante. A Suzane, ela não é à toa que ela consegue enganar muita gente ali, inclusive da própria família. Ela não é aquela... A moça que faz, a atriz, pode ser ótima, mas ela não está... A Suzane não é aquilo. A Suzane não tem aquelas olheiras. A Suzane, ela é narcisista, ela é vaidosa. Ela não tem aquela. Ela não é... A psicopata, olha como é o psicopata, olha como é o psicopata. Ela não é isso. Ela não é isso. Ela é negante. Ela é... Ela sabe... Tipo a usurpadora. Ela sabe fazer, sabe? Ela olha para baixo, deixa o cabelo lá. Quando ela precisa fazer... Ah, bem, é gatão de você, é sua criancinha. Quando ela... Ela sabe se moldar. Se você pega no Fantástico, na época, quando passou a matéria dela, vocês acham que você... Não, acho que não... Ah, sim. Quando anos você nasceu? 99. É, mas era criança. Você não... Não mesmo. Não é mesmo. Quando passa no... Fantástico, quando ela vai aparecer depois que saiu da cadeia, que ela corta o... Porque ela é muito bonita. E a primeira coisa que ela fez foi se enfeiar. Lógico, porque você quebra, inclusive, a visão que você tinha dela no... No... No churrasco, quando... Por quê? A Suzane mata os pais. Ela não mata, né? Ela é Charles Manson. Ela é mais inteligente. Ela faz matar por ela. Charles Manson é a nossa Charles Manson. A Suzane, pai dela, mata os pais dia 31 de outubro. Aniversário dela é 3 de novembro. Aquilo é um presente de aniversário pra ela. Caraca. Tanto que depois de enterrar isso, aquilo, ela faz um churrasco. Ah, foi a amiga dela que fez, falou pra fazer o churrasco. Filho, ela fez o churrasco na casa dela, tá? Se a ideia foi dela, ela quis fazer. De biquíni e tudo mais. Ela atende a... Eu entrevistei a doutora Cintia Tocundu, eu entrevistei o Salada, eu entrevistei o legista. Todos. Eu não vejo no terceiro filme nenhuma daquelas pessoas que eu entrevistei. Inclusive eu falei sobre isso com o Salada no Inteligência Limitada. Eu não vejo Salada. E o Salada é um perito que é o perito que te olha assim, eu conheço já a gente... A doutora Cintia Tocundu, uma puta delegada que infelizmente se aposentou, porque eu acho que é uma perda para o Brasil, uma delegada tão boa aposentada, ela fez várias. Ela é uma mulher muito bonita, ela parecia a Sandra Bullock quando eu transe... Desta mãe, e ela fica assim, sentou... Com a primeira vez que eu fui falar com ela, ela sentava assim, Já estica a postura, né? Te julgando na alta. Não, eu tinha investigado. Por que que eu vou te dar entrevista? Ela não dava entrevista para ninguém, assim, ó. Entendi. Assim, quanto mais ela fazia isso, mais eu falava, né? Eu falava, eu falava quase que eu falei, olha, eu juro que eu só peguei um quissuco no supermercado, mas eu devolvi, a Renata Pontes do Isabela Nardone, puta, superdelegada. Eu não vejo esse corpo policial nesse filme da Suzane. Talvez seja um problema meu, que eu conheço. E o Salada tem o nome, né? Tem. E a Citi Atocunduva, não. Com a lógica. Nenhuma. Não tem lógica. Você vai tirar o nome da delegada que fez tudo ali, a investigação em qual era, ela estava grávida. Não tem isso. A Citi Atocunduva estava grávida, ela inclusive precisava fechar o inquérito porque ela ia parir dali há alguns dias. Caraca, estava pertinho. Estava, entendeu? E ela super pressionada pelo Estado porque era um diretor da dessa e estavam querendo colocar a filha na cadeia, vocês estão exagerando no ponto. E eles sabiam que tinha sido ela. Porque a polícia tem uma... A polícia erra, mas também ela acerta, eu acho que no final ela acerta mais. Mas se não foi ela, ela acabaria inocentada. então a ausência da realidade, da psicopata Suzane von Richthofen, da relação de dominação, porque ela é uma Charles Manson. Não existe forma de você... E ninguém vai dominar o outro com aquele monte de grito, não existe aqueles gritos, gente. É verdade. É só você ler o livro do Ulisses, o Suzane, assassino, manipuladora, você precisa nem ter conhecido ninguém que eu falei que eu conheço, tá? Se você ler o livro do Ulisses, você fala, não existe isso nesse negócio. Cadê essa menina aqui? É muito mais interessante do que aquela lá. Eu não estou nem dizendo se é um problema de direção, é um problema de ator, eu estou dizendo assim, para mim não é. Eu se me perguntam, devo assistir, eu falo, não. Esse não. O do Bate Kiss, eu falo, essa é perda de tempo, você quer ver? ver o da Globoplay, mas assiste também, que é bom dar um play, é bom para o audiovisual brasileiro, a gente precisa incentivar. Não vai esperando muito. Talvez, uma pessoa me ouvindo falar agora, sim, vá gostar mais do que ela te... Porque talvez esteja esperando uma coisa tão que pode... Olha, não é tão assim. O Beto exagerou. O Beto exagerou. Eu sou difícil de errar muito nessas... Eu faço muita dica de séries, aquilo, e eu falo bastante disso, do quanto vale, do quanto não vale, o quanto é bom, e eu só acho uma pena, porque é uma oportunidade muito boa. Eu espero que o Maníaco do Parque seja o melhor. Só nos outros. Você vê se é da Prime? Eu acho que é da Prime, que vai ter... Charmanta no elenco. Eu acho que a... Eu acho que a produtora é muito boa. Por exemplo, DNA do crime. Do Heitor D'Alha. É excelente. É muito massa. E não é um tipo de crime que eu gosto, hein? Mas é... Tanto que eu fiz um comentário. Tem uma pegada lá, Casa de Papel, ali no início, Você sabe que aquilo é verdade, né? Tô ligado. Mas verdade... Não, Casa de Papel é tudo mentira. Ah, não. Sim, sim, sim. E o Casa de Papel, pra mim, é bom só até o episódio 6 da primeira temporada. Assisti a tudo. Até o Berlim, mulher. Ah, não. Esse Berlim, eu não vou perder tempo, não. Agora, eu assisti a tudo. Mas eu assisto assim, emburrado. Porque meu marido fala, agora, para de achar que tudo tem que ser do jeito que você acha que tem que ser. Eu falo, não é isso. É que isso nunca aconteceria. Ele fala assim, mas é ficção. Eu falo, é, mas ele quer me fazer de uma ficção sendo de verdade. Isso não é. A mulher entrando com a moto. Ah, mas... Ah, mas eu tomo um tiro. Nossa, eu acho que a polícia espanhola deve odiar a Netflix, porque eles parecem uns idiotas. Exato. Tô pegando o ladrão, ladrão sai e volta. Claro, eles são uns idiotas. Os idiotas, eles ganham tudo. Não perdem nada. Um morre, ah, morreu. Mas, ah, que saco. Sabe, se o Rio, você fala, ah, filho. O Rio chora, a série toda. É, não, tem tempo para tudo. Tem tempo para sexo, tem tempo para isso, tem tempo para aqui, para paixão. Tem tempo para tudo. É uma coisa impressionante. E ele está sempre dez passos. Aquele professor. O professor é o Pepica. E ele é rico. Ah, e a Lisboa. Uma hora eu falo, putz, que a mulher dela, que era delegadona, né? Aí virou a mulher dele. Aquela grávida me irritava com aquele pirulito. Ah, Alice, a Serra. Mas me irritava profundamente com aquele pirulito. Eu falei assim, eu não posso ver essa mulher, hein? Mas ela me irritava profundamente com o pirulito. Mas ela foi boa. Mas ela foi boa. Chegou a Suzane lá. Estava grávida, o pai pegou. É, mas ela está exagerada. Exagerada demais. Exagerada. O professor pariu ela. Está muito exagerada. Assim, você pega a série, por exemplo, Law and Order, True Crime. Já viu o Dom? Dom eu estou para ver. Cara. Eu estou para ver, mas como é traficante, se aquilo eu não tenho paciência, mas eu vou ver. Mas assiste, é legal, cara. Parece que é bom. Mas é da Conspiração, né? A Conspiração, ela tem selo de qualidade. Sim. E talvez eu ver, eu tenho que ver, porque eu até queria fazer um comentário. Muita gente pede. Mas como é traficante, se aquilo eu fico com uma preguiça. Calma lá. Eu fico com uma preguiça, eu falo, ai meu Deus, o que é? O menino riquinho que virou traficante? Não sei se é isso. Talvez esteja diminuindo, assim, na uma linha. Por aí, era um playboyzinho que virou o maior... O pai era delegado. E tem uma briga na vida real entre a família dele, não sei o que lá. O pai dele morreu, eu acho. Morreu, né? Morreu recentemente. Não sei. Mas tem uma briga, porque eu acho que é o pai que vendeu aqueles direitos e a mãe e a irmã não aceitam. E parece que tem um processo. Não sei o que tal. Roberto, você consegue fazer para nós um top séries criminais para a galera assistir que você curte? Não, eu vou falando algumas. Por exemplo, o que eu estava falando, a Law and Order True Crime, que fala sobre Irmãos Menendez, eu até falei isso no meu comentário. Eu tenho contato com a história dos Irmãos Menendez pela primeira vez mais profundamente com essa série. É fascinante. Bom, você tem Ed Falco, né, filho? Fazendo assim. E você olha, porque assim, uma coisa que as pessoas precisam... O que te fascina? Você é jogado para dentro da realidade, você voltou no tempo e você está dentro do que está acontecendo. É do detalhe, detalhe, detalhe. É o detalhe do óculos, é o detalhe do telefone, é o detalhe... Você pega fotos e os vídeos do julgamento, é igual, mas não é dramatização, que a Discovery faz que eu detesto. É uma dramaturgia perfeita, é uma direção de arte, é o maneirismo do ator, é mudança de sotaque, é mudança de postura, não é grito, ninguém grita. Eu não entendo por que a Suzane grita nos filmes, a Suzane não grita, a Suzane jamais gritará, ela é fina, ela vai se moldar a personagens, que vai tentar te convidar. Eu estava contando que naquela entrevista do Fantástico, ela pega, corta o cabelo, fica desgranhada, fica feiosa, engorda, faz, chega de pantufa, pulando, porque eu quero te mostrar que eu sou fofinha, você é fofinha, você bateu papai, eu não mataria. Ela está num puta personagem, e aí ela está com o microfone, ela vai para trás, o advogado leva ela, e o advogado meio doido, porque está no livro do Ulisses, que ele queria, na verdade, ter uma relação com ela, ele é muito doido. Ele aparece no enterro, ele está do lado dela, ela é amigo dos pais, e ela pega, ele vai para algum lugar, só que ela está com o microfone, ela muda, ele fala assim, você precisa chorar, ela fala, eu não vou conseguir chorar, eu não sei chorar, isso é demais, aí ela muda a voz, e aí quando ela volta, essa fofinha, essa fofinha, ela estava fazendo um personagem idiota, para você ser conquistado por ela, como, coitadinha, ela é imatura, ela é imatura, ela foi usada pelos dois, ela não é isso, ela é muito perspicaz, ela é muito inteligente, eu não sei, eu gostaria de saber, para a Suzana, se ela se gostou, ela é narcisista, óbvio, ela deve ter gostado de saber, você tentaria uma entrevista com ela? Eu faria, eu faria entrevista com qualquer pessoa, entrevista com todo mundo, canal eu permito, todo mundo, só que assim, tem pessoas que eu sei, que vão querer o tempo inteiro, fazer personagem para mim, se eu entrevistar o maníaco do parque, ele não será o Kilo Psicopata, ele vai contar a historinha dele, a Suzana vai contar a historinha dela, eu só tenho que estar disponível, minhas perguntas não serem respondidas, ou serem respondidas com curvas demais, entendeu? Mas é uma disposição que eu teria, teria. É legal demais. É legal, mas assim, eu vou te falar, ela não vai te falar muita coisa do que ela já falou, e ela está muito inteligente, porque ela está ficando, é a nossa Lídia Bronde do crime, ela está ficando assim, uma coisa assim, eu não falo, entendi. Não falo, não falo, ela não fala, a Lídia Bronde sumiu, não sei se vocês sabem, Lídia Bronde era uma das maiores atrizes deste país, e ela aos 30 anos, ela falou assim, acabou, eu não quero mais ser. Imagina assim, sei lá. A Ana Paula Arósio. A Ana Paula Arósio foi um pouquinho mais escandalosa na saída dela, mas também é o tipo, só que a Ana Paula, coitada, ela trabalha desde dois anos de idade, ela não precisa, não quer mais, gente, um set de gravação é infernal, eu não dirijo mais, eu não quero mais dirigir, eu posso fazer entrevista, posso até brincar de ator, estou fazendo roteiro, inclusive com o Lícia, a gente tem que começar, mas já me põe no gerundi, porque assim, eu tenho a sensação de ver se estou fazendo, vou fazer, mas eu dirigir, eu não quero mais, eu não quero, um set de gravação é insuportável. É um calço, sim. É muito legal, os meus set sempre foram com alto astral, mas você chega às sete horas da manhã, você vai embora às oito da noite, o meu é das sete da manhã às oito da noite, sete de gravação, até sete da manhã, até quatro horas da manhã, e tem que chegar, é muito sacal, e para ator que faz então o papel de protagonista, você tem gravação todos os dias, só que você recebe o texto, você chega em casa às nove horas, que eu falei aqui, que eu queria ficar só duas horas em entrevista, porque eu tenho que chegar em casa e estudar as entrevistas de amanhã, eu não consegui fazer no fim de semana. Então, só que o ator, ele está gravando de domingo a domingo, a Carminha, a Adriana Esteves, coitada, ela dormia no camarim, porque ela recebeu o texto, ela tinha que decorar, e cara, são bifões, poucos são Antônio Fagundes que lê e fala, eu até mesmo, eu tenho técnica, hoje já te consegui, mas é muito complicado, e por exemplo, a atriz que precisa estar ainda bonita, se o personagem for a... A Carminha, a Carminha, além de tudo, ela tinha que estar deslumbrante, ela tinha que estar bonita, porque ela era, era o Dette Reutemann, o Dette Reutemann tinha que estar perfeito, imagina, você tinha que olhar a Beatriz Segal, o Dette Reutemann e falar, essa mulher dorme 12 horas por dia, 12, olha a pele dela, a Carminha é uma mulher que ela tinha que dormir 10 horas por dia, porque olha a pele, ela tinha, então isso tudo o ator carrega, ele não é, é muito mais fácil para um ator fazer um drogadão com olheira, que se ele não dormir, ele está cagado, ele está tudo ótimo, joga o personagem, entendeu, do que você, além de tudo, seu personagem tem que carregar uma realidade para ele, que ele tem que ter dormido 9 horas, não importa se eu só dormir duas, eu tenho que carregar na postura, a personagem, é muito complicado, é muito complexo, e a Ana Paula Araliz, além de tudo, deslumbrantemente linda, e excepcional atriz, ela estava exausta, e ela não queria fazer aquele papel, com toda razão, porque o papel era bem ruim, e forçaram ela a fazer aquele papel, e ela falou, não mesmo, quer saber, me processa, tchau, e sumiu. Olha, pelo documentário, o crime que tomou total curiosidade minha, que eu fui pesquisar e tudo mais, foi o da própria Daniela Pérez, você acha que o Guilherme de Padua matou ela, pacto, assassinato, ou foi aquela loucura da esposa dele mesmo? Não, isso é um crime totalmente premeditado, ele tinha um punhal, um punhal já é uma premeditação absurda, porque, para explicar, isso eu sempre explico, quem me ensinou foi a doutora Rosângela Monteiro, a faca, quando você pega uma faca de cozinha, ou qualquer outra coisa, quando você começa a esfaquear a pessoa, o sangue é tão viscoso, que a maior parte das pessoas que mata por faca, tem corte na mão, porque a faca escorrega, e você se corta, várias pessoas, que pegam a faca de imediato, quando você vai estudar muito mais, você quer matar uma pessoa, sabe aquelas facas de rambo, que você tem os dedos, ou o punhal que você tem a empunhadura, ele não desce a mão, você tem punhal? Eu não tenho punhal, para quem você vai ter um punhal? Louco, maluco, entendi, ninguém tem, o punhal tem o corte dos dois lados, e tudo mais, então, ali você, ali para mim, eu sempre falo isso, eu acho, aquilo é uma loucura a dois, dele com a Paula Tomaz, Tomado, eu acho que muito mais, pela vaidade dele, do que, eu acho que ela foi, eu acho que ali, é uma loucura a dois bem forte, de, eu tendo a achar que ele que era a cabeça do loucura a dois, por quê? Ele, várias coisas, eu me lembro da época, que ele, por exemplo, ia no Faustão, ele era um gato, todo mundo sabia que ele era um gato, ele ia no Faustão, no Sexo Holândia, que tinha um quadro, chamado Sexo Holândia, e ele falava que ele era solteiro, porque era muito mais legal, ele falava que era solteiro, na lada do John Lennon, que ninguém tem que saber, que eu sou casado, só que ele era casado com a Paula Tomás, ela já estava grávida, então ele já mentia algumas situações, publicamente, até para não, para abarcar mais pessoas para o público dele, ele não era um ator ruim, principalmente para os padrões da época, ele era muito bonito, ele era um bom ator, e ele estava fazendo o direito do seu papel, só que ele não queria dar tempo ao tempo, você precisa de tempo, e psicopatas, conforme a Ana Beatriz, todo mundo já me explicou, psicopatas não gostam do tempo, porque eles acham que eles têm que ter tudo agora, eles não esperam a maturidade, então ele começa, a primeira novela dele, Sérvia, de fazer, que é o de Corpo e Alma, e da Glória, Pérez, e ele já queria estar aqui, só que na sinopse já se falava que o Fábio Assunção era o protagonista, que ele ia terminar com a Yasmin, que era a Daniela Pérez, que o Bira era do núcleo de Cômico, por onde passava a Daniela Pérez, que era sambista, sei lá, dançarina, e que ela teria um caso com o Bira, até para a trajetória de herói mesmo, ela tem um grilo falante para entregar para o Fábio Assunção, isso já estava desde a sinopse, só que o Bira tinha na cabeça, o Guilherme Spat tinha na cabeça dele, ele podia mudar e terminar, que seria bom para ele terminar com a filha da... Ele tinha uma tara de querer falar com a Glória Pérez, ele queria ser amigo, eu acho até que se bobear, ele ia dar em cima da Glória Pérez, porque ele tinha como foco e meta, ele ser um superstar, e ele queria porque queria falar com a Glória Pérez, a produção não... Porque autor, você não pode ser impactado pelos desejos dos atores, então, principalmente na Globo, os autores, eles são extremamente blindados, porque você não imagina, ficar ligando um ator falando, é muito meu papel, vai, pelo amor de Deus, ai, Glória, me deixa escrever a novela, me larga, não quero falar, porque ela tem que estar no universo dela, livre e desimpedida de qualquer possibilidade de favor para amigo, ou de tentar ajudar alguém, claro, uma coisa, outra você acaba fazendo, mas você não pode ser no dia a dia impactado pelos outros, senão, os personagens não vão falar com você. Então, a Glória era muito protegida, inclusive, então, ele vai em cima da Daniela Pérez. Ai, tem gente que fala, eles tinham caso, tinha um caso, gente, uma boa, se também estivesse ou não estivesse, tanto faz, mas, pelo que eu sei, pelo que me falo, pelas pessoas que eu conheço, eu entrevistei a melhor amiga dela, a Juliana, que é minha amiga hoje, a Juliana Leite. Beijo, Juliana. A Juliana fala, ela falou, Beto, se ela tivesse caso com o Guilherme de Pado, ela teria me contado, teria me contado para os amigos, e é o tipo de conversa que a gente teria tido. Entendi. E eu vou te falar, se ela tivesse tido um caso com o Guilherme de Pado, talvez fosse até mais fácil entender esse crime. Porque aí você encaixa tudo muito mais perfeito. Amante, o mais complicado desse crime é que entender ele é entender o nada, porque ela morreu por nada, ela morreu por uma ideia idiota, de um idiota, porque ela não tinha. Então assim, vamos lá, tem um caso, não justifica nada. E ela foi duplamente morta, a Isabela, a Daniela, porque depois falavam muito disso, e quase como uma justificativa para a morte dela. Entendeu? Além de tudo, a imagem, a moral dela foi abaladíssima. Imagina, o Raul Gazola, coitado do marido dela, ainda saindo de corno, idiota. A mãe, tendo que terrar uma filha, ainda tendo que salvar a imagem dela. É de uma crueldade, atroz, esse tipo de coisa. Então dentro dessa... É um crime louco. Não, é um crime sem explicar, é um crime sem... A motivação é a idiotice dele, porque para mim, eu tento achar alguma história. Ele tinha na cabeça dele, que tendo a Daniela Pérez, talvez ele até tenha tentado alguma coisa com ela, porque ele podia tentar o sexo como arma, isso é típico do psicopata. usar até o sexo. E ele era bonito, muito bonito, por sinal, na época. Era ganhando a linha de novelas. Ele fez Blue Jeans, uma série, uma peça de teatro da época, que era uma peça gay, era uma das primeiras peças gays. Ele chega a quebrar a mão de ator para ver se ficava no papel. Ele fazia coisa, ele põe, tinha um estilete, alguma coisa, que ele cuidava do próprio ali, e ele põe um estilete verdadeiro, um estilete, uma parte... Era o Maurício Matar, se não me engano, e o Fábio Assunção. Ele quase corta o cara. Então ele fazia coisas já de uma forma... Claro, tinha umas coisas idiotas místicas dele, que ela levava uma santa, essa Paula Tomás, com a santa olhando para ele no teatro. Sei lá, ele era dos leopatas também. Então ele tinha um universo muito próprio, ele tinha uma tatuagem da mulher no pinto. Ela tinha uma tatuagem... A piada é sempre, ah, era o nome inteiro ou era só a Paula? Eu não sei. Tinha que perguntar para ele. Ela tinha uma tatuagem na virilha, essas coisas. Com o nome dele. Então você cria esses elementos, tal da santa, jogaram magia negra, magia do mal, que agora não é mais magia negra que fala. Mas, para mim, o que acontece? Quando ele... Naquele bloco de capítulos que ele recebe, ele via que ele ia se dar uma sumida, porque a Daniela Pérez terminaria com ele. E ela iria para o Fábio Assunção. E ele estava muito em evidência, porque ele estava com a Yasmin, então ela aparecia muito, 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 muito. Inclusive, uma coisa que a própria Juliana fala, e eu concordo com a amiga da Daniela Pérez, que era uma sacanagem, porque além de tudo, só mostravam cenas dos dois românticos. Entendi. E eles tinham uma boa química. É indiscutível que tinha uma boa química em cena. O que é fantástico para o diretor, para a câmera, para quem assiste, para todo mundo. O que não significa que eles tenham uma química fora. Parece que ela nem gostava dele, parece que ele ficava muito em cima dela, ela reclamava muito dele para as pessoas. E ele pedia muito para falar com a Glória Pérez, e eles falaram, não vai falar, garoto, bobo. Nesse dia específico... Você é fã ou você é ator? É um tonto, ele queria muito. Eu acho até que ele teria dado em cima da Glória Pérez. E aí o que acontece? Naquele momento, ele via que era a última cena dele. Ele sabia disso. Oi. Então eu tenho uma sensação comigo, que quando ele olha, que é a cena da separação, ele pensou, eu tenho certeza que ele pensou nisso, ele falou assim, essa é a última cena que as pessoas vão ver da Daniela Pérez, e eu vou ficar passando feito um louco. Então para mim, a grande motivação dele é, elimino ela, apareço mais. E posso até vir amigo da Glória Pérez. Porque olha o que acontece, quando eles vão naquele... Quando eles pegam ela e tal, na história do pôr de gasolina, que dá um soco e tal, tanto que ela está com o axilar quebrado. Essa menina, eu espero que ela não tenha acordado, eu acho que não, porque ela não tinha sinal de defesa. Eu espero que ela, eu espero do fundo do meu coração, que ela tenha tomado uma porrada tão forte, que ela desmaiou, e acordou lá com Deus, sabe? Porque o que eles fizeram com ela, depois... Brutal, né? Esfaquearam ela, apanhalaram. Foi morta, apanhalada? Foram muitas, foram dezenas de apanhaladas, mas a mais pesada foi aqui, na jugular. Aí ela... E com tesoura. E aí tem toda aquela coisa, levaram... O corpo é levado. Por que o corpo é levado? Para aquele... Ela foi morta dentro do Santana dele. Ali tinha muito sangue, ele manda lavar, depois a gente descobre. Aí ela foi levada até ali, porque não tinha terra no tênis dela. Eles puxaram ela. Então ela termina com... Você puxa, ela fica com o braço, aí começaram a... Ah, ela está em sinal de cruz, com a perna, não sei se das coisas, começaram a botar a magia do mal em tudo. Porque é mais fácil da gente achar, entender que o que ele é... Ele é cruel. Entendi. A crueldade dele é zero. É roots. Não tem... Não precisa ter mais nada do que apenas a crueldade dele. Eu vou matar ela para eu ser maior que o mundo. Assim eu vou... Porque aí... Qual a ideia? Quem... Quando o cara passa e vê a placa do Santana... Do Santana. Santana era L. Ele já estava com O, feito com fita crepe. Não, as pistas que ele deixou, ele foi burro demais. Ele tinha um punhal dentro do... Ele tinha um punhal. Então você vê a premeditação inteira. Não foi uma coisa... Não foi uma coisa... Não, até lavar o carro, muita gente que depois que acaba em crime idiota acaba fazendo isso. Mas eu digo, ele já sabia para onde levar para lavar o carro. Exatamente. Então, a ideia dele original era... Tanto que assim, o escorte da Daniela está na frente do Santana. Geralmente, quem está na frente é quem levou, né? O de trás foi guiado. Então, por isso que, provavelmente, ele leva o escorte vai guiando o escorte, que é quando eles se cruzam lá no posto de gasolina, ele dá o soco na cara dela, ela cai. Não sei como... Ela cai... Como é que ela vai para o Santana? Agora eu não lembro. Eu só sei que é assim, ela morre no Santana por causa da quantidade de sangue. Mas ele leva até aquele... Aquele lugar já tinha sido escolhido. Aquele lugar já sabia para onde tinha que ir. porque a ideia original era depois dali eu pego e vou mato ela, deixo o corpo ali e vai ficar mais escondido. A gente sai com os dois carros, eu jogo num lugar qualquer que vai ser mais difícil de achar. Então, ela vai demorar muito tempo para ser achada. Porque demoraria muito tempo. O acaso acontece de duas formas aí. Primeiro que passa o cara e vê no Santana o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás. Quando quem está dirigindo o carro, se ela e ele agora não lembram, tira, tem o ato mecânico de desligar o carro e tirar a chave. Ela perde a chave do carro. Tanto que a chave do carro é encontrada depois pelo policial que chega. E eles não conseguem tirar o carro. Tanto que ele tenta tirar a placa. A placa está toda retorcida porque eles tentam tirar a placa do Scott. E aí fodeu. Porque o Scott ficou. Não tinha mais. Então ela seria achada mais rápida porque o carro por ali vai estar. Mas se ele tivesse conseguido fazer todo o plano dele de matou, colocou no mato, pegou o Scott, jogou em algum lugar e vamos contar que ele tem o acaso match point do Woody Allen que ninguém vai pegar, nunca você descobriria que foi ele. Nunca. 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 Nunca, nunca, nunca. E ele talvez hoje estivesse ali fazendo novela da Glória Pérez. E o cara mais famoso. É, porque ator ruim ele não era. E aí o que acontece? Só que o Scott fica, o cara já passou e já viu a placa, porque ali era uma região que as pessoas tinham já medo de assalto. Ele liga para a polícia, a polícia vai lá e encontra o Scott. Nesse período aqui, eles estão tentando achar a Daniela Pérez. A Glória Pérez chega a ligar para o Bray Lama de Pada. Ele não queria tanto um dia falar com ela, ela ligou para ele. Foi. No documentário mostra os caras falaram, mas é um tonto, eu estou falando uma coisa que parece um idiota falando. Ela falou dele. Ah, um idiota. Ele fez de som. Eu até desliguei, eu me lembro que eu olhei e falei, mas que meio idiota. Foi. Ela falou desse jeito. Sabe nem o que falar. Porque ele devia estar pensando nos cortes, ele devia estar pensando que horas vai achar e tal, e ele tinha que lavar o carro. Porque ele, na cabeça dele, ia achar que no dia seguinte iam estar falando dela, iam estar, ele está dando entrevista, ai, a Dani, a gente fez a cena, não lembro, meu Deus, Dani, volte para nós. Ele ia estar nos jornais. Porque ele teria sido a última cena dela. É certo. Então essa cena ia passar enlouquecidamente como passou. Você não lembra de nenhuma cena da novela, mas você lembra dessa cena dela descendo a escada, chorando e indo embora. E aí lá discutindo com ele no quarto, aí ele indo embora, lá na escada chorando, fazendo assim com o cabelo. Com detalhe, a roupa que ela está usando, a mulher do Guilherme de Paz tem uma roupa igual. Tira uma foto no dia seguinte, uma coisa assim, com a roupa igual àquela que aparece na cena. Coisa de louco. Aí ela vai e tal, quando ele vai, ele chega até a delegacia. E na delegacia, ele chega já super, somos todos astros da Globo, estamos aqui pela Dani, e vai cumprimentando todo mundo. A Cláudia Rai até fala, nunca tinha visto esse cara, esse cara chegou comigo com uma intimidade que eu achei estranho. Pô, é contato. E ele consegue até abraçar a Clara Pérez. Até honrar o Gazola. Sim, todo mundo, ele fala com todo mundo. E aí, só que daí a polícia já estava, eles pegam O, M, não sei o que lá, eles vão até a Taicon e vem a placa certinha, só que L, no lugar do O. Aí, opa! Eu falei, que estranho, essa placa está igual, deixa eu ver o carro. Isso foi um senhor lá do condomínio que anotou a placa dele também, né? indo para o condomínio que anotou essa L e M, não sei das quantas. Se esse cara não anota a placa também, dificilmente. Não, se esse cara não passa, se esse cara, mas poderia, ele ter falado, eu vi um Santana Azul. Exato. Aí, a polícia poderia perguntar quem tem Santana Azul. E lá, eu achava um Santana Azul, ainda teria. Se ele não tivesse passado, se ele não tivesse passado e o Scott da Daniela Pérez estivesse ali, continuaria enigmático como é que ela chegou até aquele lugar. Exato. Iam achar que foi roubada, sequestrada pelo meio do caminho, iam achar que teria sido um latrocínio, porque roubaram, inclusive, alguém roubou. Não se sabe se é a polícia, não se sabe quem foi. Ela tinha uma pochete com 6 mil dólares, que ela ia comprar o carro e ainda roubaram a pochete dela. Então, poderia ter classificado como um latrocínio. Nunca mais foi achado. Não, se não tivesse, o grande acaso, ele passaria o Santana. O segundo acaso, eles não conseguiram tirar o Scott. Porque, mesmo se o primeiro acaso não tivesse existido, o segundo acaso, que é o Scott, fica ali, não teria. Não tinha DNA na época. Entendi. Desse jeito, tudo, entendeu? Não dá, 92. Você não teria isso. E qual o problema dele ter DNA dele dentro do Scott dela? São colegas, colegas de trabalho. Não tem problema nenhum. Poderia inventar que é amante também. A arma do crime nunca foi achada. Total. Tanto que eles falavam na época que era tesoura. Para justificar, uma tesoura você pode ter no carro? Tá, pode. porque ele disse que a mulher estava com muitos ciúmes e a Daniela Pérez que ia ficar com ele. Lógico, ele não vira paixão, ele vira o amor do ser humano. E que ela chega e ela vai para cima da mulher dele grávida, ele defende a mulher dele grávida, ela desmaia e cai, e aí começa, vamos fazer, a Paula Tomás pega tesoura, e o Maxilar Quebrado, como é que foi? A briga do posto justifica tudo. Entendeu? Como é que foi esse Maxilar Quebrado? Porque ela estava, a boca dela veio parar aqui. Uma porrada muito forte que essa garota levou, mas muito forte, ela estava com o olho meio roxo, aquela menina apanhou, aquela menina sofreu, mas de novo, espero que a primeira porrada que ela tenha levado, ela tenha já se desligado, para não ter sentido nada. Porque deve ser aterrorizador para uma pessoa ver o que está acontecendo e não tem como fazer. E ela não tem sinal de defesa, o sinal de defesa é muito clássico, a gente até que chega a ser amputado a mão, porque você vai pondo, o cara vai fazendo assim e vai cortando. Esse é um caso muito triste. Você me perguntou de séries. Isso. Lóia Norda, para mim, a Lóia Norda é True Crime, fantástica, que é sobre o irmão Menendez, que foi a primeira série que me impactou pelo caso e me convenceu que os meninos têm uma inocência, mesmo eles terem matado os pais, por isso que eu digo que uma boa série de ficção faz com que você, inclusive, repense crimes. Você tem, por exemplo, todo o American Crime Story do Ryan Murphy, o O.J. Simpson, o Versace, e até o impeachment. São formas muito interessantes de você ver o caso do crime. E eu diria para todo mundo que quer fazer crime, gente, como ficção, primeiro goste de crime como ficção. Não adianta você gostar da história da Suzane, sem gostar de crime. Vai estudar direito, vai entender como é que faz a coisa. a sensação que eu tenho é que quem está fazendo crime está querendo pelo hype. Mas não pelo prazer. É, não, o crime vende, claro que vende, senão, seis horas da tarde não era esse estrondo de audiência de Datena da vida. Meu canal não seria... Datena, Cidade Alerta. É, meu canal não seria a audiência que tem. Claro que crime atrai, mas, pô, vamos gostar de fazer crime? Ou então chama alguém que gosta de fazer. Não me chama porque eu não vou dirigir. Mas é assim, não quero. Não vou, não vou, não vou. Agora... Nenhum cachê do mundo... Dirigir? Mas nem a pauta, eu estou com 50 anos, não quero não, filho. Eu tenho... Tem coisas que o dinheiro não me compraria, hoje tem coisas que não mesmo. Não, tirar quatro meses da minha vida? Não, não. Não, teria que ser... Esse prazer eu já tive. Eu já realizei, já dirigi muito, não preciso mais, não quero. Outra série muito boa, de crime... O Griselda é muito legal, é muito boa da Netflix, é legal, é legal o trabalho de atriz, que é fantástico, o trabalho dela é muito bom, da Sofia Vergalo, é na Netflix. Tem séries documentais, é o que eu falei, da Elize Matsunaga, é muito legal. Esse Twin Flames, Fugindo do Twin Flames da Netflix é bem bacana. na Amazon Prime tem a Lorena, que é da Lorena Bobbitt, que é bem legal a série, tem quatro episódios. Na HBO tem muitas séries criminais bem legais. Estou vendo o True Detective, agora não estou gostando muito não, com a Jodie Foster, eu já vi as outras. Mas, pô, a Jodie Foster tem atrizes e atores, que eu assisto tudo. Tá, só porque é outra pessoa? É lógico, Julia Roberts, a Jodie Foster, a Jodie Foster voltando, assim, de repente ela voltou com tudo, voltou com um super filme na Netflix e agora True Detective na HBO. Eu tenho que ver, é a Jodie Foster, eu vou assistir. A Rizzi Weep, eu nunca sei falar o nome dela, eu falo Weeper, mas não é. A Rizzi, que é aquela do Legalmente Loira, que para mim é, hoje é the best one, assim, Jennifer Anson, essas pessoas é assim. No Brasil, tudo que o Malumada está, tudo que Fernanda Torres está, eu assisto. Então, mas é legal, True Detective também está boa, não é isso. Eu vou ficar com essas agora, tem muitas outras. Lá no canal está cheio de séries, de... Ah, The Act é muito boa. The Act? Da Gypsy Rose. Agora, o filme do momento aí, que a gente até conversou com ele antes, foi A Sociedade da Neve, não é, cara? O que você acha? Eu adoro, ficou muito bom. Ele é bem... Não, falaram, ah, é um remake. Não, remake não é, ele é o filme. Ele é o filme. Aquele que foi feito nos anos 90, lá com o John Malkovich, é quase uma série de ação, um filme de ação, eu acho uma bobagem. Esse filme, ele é muito humano, ele é muito denso, ele é muito... Ele toca, né, gente? Assim, é. Eu lembro quando eu pus para a gameplay, falei, ah, vamos ver como série, né? Tem quase três horas de filme. Duas horas e meia. Vamos ver parte um, parte dois. Nossa, imagina. Caminei os prantos, chorando. Tem um trabalho de ator incrível, eles emagreceram 20 quilos durante o processo do filme. Isso que eu achei muito interessante, cara. É muito bonito isso. Pode ser até uma suadeira. Então, esse é um filme, de novo eu falo, você tem uma sensação de estar com eles naquele momento acontecendo. Não é uma dramatização. Tá. Ele é muito forte, porque é impossível você não pesquisar depois e você olhar as fotos, são iguais as fotos que eles fizeram. Isso é triste. A cara, a montagem é tão real que, de novo, eu tenho que trazer para a boate Kiss. Eu não entrei na boate Kiss pela série. Eu não entrei na casa da Suzane pela série. Por quê? A casa que mostra, inclusive, uma coisa que me incomoda profundamente nessa história da Suzane. A casa da Suzane, o Salada me fala a primeira vez na entrevista dele, que é o seguinte, a casa era hermeticamente zerada de emoção. Você não tinha um porta, ele fala, você não tinha um porta-retrato na casa. Nossa. E ali no filme você vê um porta-retrato deles cair. Não. Era tudo na régua. Porque eles são muito alemães, eles eram tudo na régua, nada fora do lugar. Tão diferente do Nardone, que era uma puta do Mazuana, que mostrava a inconsistência e o furacão emocional com aquelas pessoas que estavam vivendo naquele lugar. Não era um lar, como o da Suzane não era um lar. O da Suzane era uma casa onde quatro pessoas habitavam e você tinha um pai que mandava em tudo e uma mãe psiquiatra. Como ela é psiquiatra e não vê que a filha é psicopata? Porque ela é mãe, menos de tudo. Onde você tinha um dominador muito forte, que era o pai, a mãe confirmava a dominação do pai e dois filhos que tinham que... A Suzane, cara, ela tinha a gasolina colocada, contada pelo pai para ela ir e voltar da faculdade. Nossa, toda a régua. Se ela saísse... Para onde você foi? Como é que você... Cadê essa gasolina? Então, assim, você tinha toda essa conformidade. E essa casa gelada não se vê no filme, muito pelo contrário. Tem um sofá branco, fofinho, como fadinha, você tem porta-retrato. Aquele roubo não é na... É tão forte, é tão importante, superencialmente falando. Aquela pasta que ela rouba, que rouba o dinheiro, não é na sala, é no escritório. E é importante... Por que não pode ser na sala? Porque o escritório é fundamental, porque o Salada... Ele não tinha nem visto o escritório. Quando ela fala, olha, roubaram os dólares do meu pai na pasta. Aquele olha e fala assim, mas que pasta? Que escritório? Ele não tinha nem entrado. A casa era grande, então ele estava vendo... Onde é o escritório? Está no meio da sala, como eles põem no filme. Então, esses erros periciais... Você pega o Dahmer, a série do Jeff Dahmer, do Ryan Murphy, que eu nem acho a melhor série dele, mas é boa. Eu acho boa e tal. Cara, você entra no apartamento do Jeff Dahmer. Você vê as fotos do apartamento do Jeff Dahmer. É exata... Até o ator, né? Quer ver uma série muito boa brasileira de crime comportamental? Essa do João de Deus, da Marina Persson. É fantástica essa série. Essa série era um exemplo a ser seguido. Você entra em Abadiana, e ela nem foi, ela fez tudo aqui em São Paulo. Você entra no lugar dele. Você entra até os posições dos quadros. O... Pão, você tem Marco Nanini, né? Apesar de que ele nem é o personagem principal. O personagem principal são as três mulheres da mesma geração. é uma série que são três episódios, mas é deslumbrantemente bem produzida, bem roteirizada, bem dirigida. É impecável. Você não pode falar nada. Você não tem como falar assim, ah, podia, não podia. Essa série da Marina Persson, que é a Bianca Comparato, que faz um... Acho até engraçado, que ela faz uma mãe de uma menina que parece uma... mais velha da... Mas as atrizes são excelentes. Essa é uma série muito, muito boa, que é a do João de Deus. Eu só não lembro o nome... É João Sem Deus? Acho que é isso. Agora não lembro o nome da série. Que está na Globoplay. Ela é muito, muito boa. Passou no Canal Brasil e está na Globoplay. Excelente. Incrível. Mais uma série. Já deu... Não, qual que é? Bati dois minutos. Cara, o Maritame espera. Eu, apaixonado por futebol e na época foi aquilo, né? Parou o Brasil. Do goleiro Bruno. Ah, esse você vai ter que... A gente vai fazer um partido. Esse é enorme. É muita história. Esse é enorme. Bom, o que é mais deixado esse é o próximo. Imagina, o crime sem corpo, mas com homicídio confirmado. É um crime... Fortíssimo. Tem lá no canal comentado, mas eu prometo que numa próxima volta a gente começa com ele. É... Incrível. Muito obrigado você que está assistindo aí. É a nossa segunda live com mais audiência ao vivo. Segunda? Eu queria ser a primeira. vamos fazer a primeira. Já vai divulgar. Entra aí agora. Mas eu já divulguei. Com certeza vai entrar nos episódios mais vistos também. Então, obrigado aí. Jéssica, Ana Reis, Só Leituras, Marcele. É Jéssica Popoff, não? Isso, é Popoff. Eu fiquei com medo de falar errado. É Jéssica Popoff. Beijo para você. É lá do Canadá. Mara Alessandra, Tati. Essa é amigona. Thaís, Solange. Obrigado, mano. Beto, a galera para te seguir, como é que faz? Ah, é só entrar Beto Ribeiro no YouTube que já acha. Boa. Que o canal é Beto Ribeiro. O nome é Crime e Mistério S.A., mas o canal é Beto Ribeiro. Tem no Instagram Beto Ribeiro, tem tudo mais no TikTok e tal, mas é Beto Ribeiro. Obrigado, gente. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, você que está aí. Bora bater 100 mil inscritos esse ano, se Deus quiser. TikTok, Instagram. E vamos atualizar Spotify, né? E é. Vamos atualizar Spotify. Vamos atualizar Spotify. Se você quer a parte 2, comenta aí. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, obrigado, obrigado. Fechou? Foi mal. E aí Tchau. 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 Tchau.